O mundo pokémon entrou em colapso, os pokémons do passado e futuro estão à solta, a linha do tempo foi modificada e tudo será destruído. E pra resolver isso, eu e meu amigo Crazy precisamos capturar os dois pokémons, o do passado e o do futuro, e só assim deixar o mundo em paz. E agora a gente vai ter que consertar toda essa bagunça, porém não é tão fácil assim de conseguir capturar os pokémons do passado e do futuro, se vocês estão achando. Tá vendo aquela torre gigantesca ali em cima? Então, a cor azul é minha e a cor vermelha é do Crazy. Pra gente aumentar a chance dos pokémons aparecerem, tanto o pokémon do passado quanto do futuro, a gente vai precisar descer toda aquela torre. E digamos que a regra é simples, no total tem 50 pokémons. Quando a gente capturar um pokémon, a gente quebra uma torre, e aí ela vai começar a descer até zerar. Uh, de primeira já tem um Machope, só que ele tá nível 15, então não compensa capturar. E sem dúvida nenhuma, o nosso inicial vai ser o Froak, porque eu quero muito testar como é que ele vai ser aqui nessa versão. E agora que a gente já pegou o primeiro pokémon, a gente já pode quebrar a primeira areia. E aí desce todas as outras areias até lá em cima, olha que louco. E como vocês viram, cada um de nós dois vai ficar encarregado de pegar um pokémon. Eu vou ter que ir atrás do Walking Wake, que é o do passado. E o Crazy vai atrás do Iron Leaves, que é o do futuro. E olha só quem já tá aqui do meu lado. Fala, homem, já pegou o tonencial? Opa, peguei, e o seu? Eu já peguei, deixa eu ver qual que é o teu. Ai, cara. Ah, vou mostrar, não tem essa de fazer trama não, toma. É, não tem, a gente tá aqui pra se ajudar. Uh, você pegou um T-Char. É, meu favorito. Olha o Froak, mano, o Froak é muito lindo aqui, cara. Ah, é, ele é muito legal, e eu quero ver a evolução dele. Deve ser muito mais linda que essa fase inicial aqui. Nossa, é mesmo, né, o Green Ninja, cara. Mas eu não sei se tu percebeu, tipo, se já conseguiu o teu primeiro pokémon, né? Sim. Você já pode quebrar uma da torre ali, ué. Posso mesmo? É, ué, já conta com o pokémon. Nossa, então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Toma. O cara não ia quebrar. Ainda bem que eu te avisei. E eu já quero conseguir o nosso segundo pokémon de cara. Tem o Nusleaf aqui, não, mas é nível muito alto. Eu preciso pegar um pokémon de nível baixo. Ó, tem um Ratatá aqui. O que eu posso fazer? Eu entro em batalha com ele usando o nosso Froak. E aí eu dou um pouquinho de dano. Water Gun, ó. Uh, 50%. Tá, eu vou arriscar um outro Water Gun. Vamos ver. Tomara que não mate o Ratatá. Ai, a gente matou o Ratatá sem querer. Caraca, não era pra ter acontecido isso. Mas tá bom, pelo menos o nosso Froak ganhou um pouquinho de evolução. E o mais legal é que a gente pode trocar os ataques dele quando ele começar a evoluir. E falta pouquíssimos pontos pra ele conseguir a primeira evolução. Mas vamos lá, porque eu ainda quero pegar um outro pokémon. Que pokémon que é isso aqui, cara? Que legal, eu vou capturar ele. Será que ele é nível alto? Nível 14, tá? Certeza que ele não parte da batalha pra mim. Então vamos dar aqui um Water Gun pra ele. Demos um dano bacana. Vai lá, vai lá, Froak. Ganha dele, Froak. Vamos dar aqui um outro Water Gun. Hum, ele acabou comigo. A gente perdeu. Não era pra ter acontecido isso daí. Mas eu vou arriscar. Eu vou tacar uma pokébola normal. Pra ver se a gente consegue capturar esse outro pokémonzinho. Gastamos uma pokébola à toa. Ó, tem uma Igly Buff aqui. Nível 10. Eu vou arriscar e tentar capturar ela. Tomara que ela venha, tomara que ela venha, tomara que ela venha. Ah, não! Agora ferrou. Porque sobrou só uma última pokébola. Mas antes, eu vou precisar me equipar porque a gente tem esse Healer. E eu só posso colocar ele no chão quando eu conseguir quebrar. É, e pra isso a gente vai precisar de uma Picareta. Eu não sei se a Picareta de madeira funciona com esse Healer. Mas eu vou tentar curar nosso pokémon. Hum, precisa de mais porcentagem pra curar. É, quando a gente coloca o Healer, ele tem que carregar primeiro e depois é pra usar. Vamos fazer o teste. Tá, com a Picareta de madeira dá pra quebrar, mas eu tô com medo de não tropar. Então eu vou arriscar fazer uma de pedra rapidinho. Só pra segurança. E o mais legal dessa versão é que a gente pode craftar muita Ultra Ball. e Master Ball também. Se eu pesquisar Robocoblemon, dá pra você ver a quantidade de pokébolas que a gente pode craftar. Tanto a Beast Ball, quanto a nossa tão querida Master Ball. Só que ela não é nada, nada fácil de fazer. Então de início eu quero conseguir uns itens básicos. Dentre eles, uma mochila, algumas Ultra Ball e também árvores de Apricorne. Igual aqui do lado. Olha o tanto de árvore de Apricorne que a gente tem. A gente pode meio que pegar as Apricorne e depois plantar. Ó, vamos pegar algumas rosas. E vamos ver se dá... Ó, dei sorte. Dropou uma Seed. É isso que eu preciso. Mas não dessa cor, porque essa cor eu não faço uma pokébola ilegal. Eu preciso de outra cor. Ó, tem a da vermelha, galera. A da vermelha, aí eu consigo fazer pokébola normal. Mas eu preciso da Seed. Não dropou a Seed até agora. Não, não, nenhuma Seed. Que azar. E a da Brunk? Será que a gente consegue pegar a Seed? Caraca, também não peguei nenhuma Seed. A da Preta é boa, dá pra fazer Ultra Ball. E pra fazer a Ultra Ball, a gente precisa ter a Apricorne amarela e a Apricorne preta. E ouro também. Só que isso a gente não vai atrás agora, não. Porque não é uma coisa tão importante. E eu tô pensando em fazer uma Vila Pokémon aqui nesse lugar. O que vocês acham? Mas primeiro, a gente tem que estar preparado. Vamos ver se dá pra curar o nosso Froak. Já dá pra curar. Boa! Já fiz as ferramentas que eu precisava. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se dropa quando eu quebro com uma picareta de pedra. Mano, ele mandando muito. E dropa. Nossa, e se não dropasse eu ficaria muito triste. E eu preciso conseguir capturar o nosso próximo Pokémon agora. Pra fazer o teste certo, eu vou ter que pegar um Pokémon de nível baixo. Tirar a vida dele e depois tacar a nossa Pokébola. Só que só tem Pokémon de nível alto. Aí complica a situação aí. Ó, tem o Ditto. Caraca, o Ditto. Eu vou tentar tacar a Pokébola nele. Nível 6. A chance da gente pegar ele é bem alta. Boa, eu acho que eu capturei. Ah, não. Ele capturou. Ele capturou? Ele escapou, né? Já que esse filho da mãe escapou de mim, eu vou pegar ele pra ganhar XP pelo menos. Ninguém mandou se escapar de mim. Pronto. Deu sapeca nele da batalha. E ainda por cima ganhei uns níveis pro nosso querido Froak. Ó, direto já tem uma Ulu aqui perto. Já posso ganhar a dela pra ganhar um XP também. O bom é que a Ulu é um Pokémon fraco. Então ela vai me ajudar muito a upar o meu nível. O nosso Froak, ele evoluiu pra Froak a Deer no nível 16. Então se eu continuar evoluindo ele dessa forma, já já ele vai pegar o próximo nível. Vamos pegar um Pokémon de nível maior. Uma Crichtone. Só que ela deve ser fortinha também. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, não foi não. Foi sim! Caraca, ela deu um one hit no Pokémon. Ah, mano. Qual foi? Pokémon chato. Backway Point chamado Vila aqui. Agora eu já posso sair pra explorar sem perder esse início. Porque aqui vai ser muito importante. Eu preciso conseguir pegar ouro pra fazer Ultra Ball. E também outras minérias. Ó, a Precord em branca também. Eu posso usar no futuro. Vou pegar todas aqui, ué. Porque eu também quero colecionar todas as Pokébolas que existem nesse monte. Problemão. Então é bom eu pegar tudo que vem pela frente. Eu só não encontrei a Aplicorna amarela ainda, tá? Ela vai ser bem importante. Situação tá complicada. Eu tô debaixo da caverna, mano. Achei nenhum minério até agora. Nem ferro, vocês acreditam? É, tem carvão pelo menos. É, mas só carvão não vai fazer eu conseguir nada que eu quero. Ixi, péssima a caverna. Vamos ter que ir pra outra. Eu até tinha colocado nosso Healer pra carregar, mas não vai valer a pena. Porque eu vou ter que ir pra outra caverna. Essa aqui é péssima. Eita, que agora encontrei a das boas. Uh, já tem ferro aqui. Porém, o objetivo principal que eu vi nessa caverna foi pra pegar ouro. Até porque a gente quer criar algumas ultra-bom, que vai ser mais fácil de capturar os Pokémons. Mas ferro também vai ser muito importante, então eu preciso pegar o máximo que eu encontrar. E agora, com os nossos ferros já assando, eu já posso dar uma saída pra encontrar isso daqui. Tá, será que tem mais que um ouro? Seria bom se tivesse mais que um, porque só um é sacanagem. Uh, tem mais ali do lado. E ainda tem alguns Pokémons pra gente brigar pra evoluir o livro do meu. Essa caverna é perfeita, eu acho que eu vou ficar aqui por enquanto. Já até aproveitei e deixei o nosso Healer carregando. E já fui atrás de pegar aquele ouro dali. Tá tudo dando certo. Uh, aqui deve ter mais de um ouro, hein? É, tem dois. Ó, e o nosso Froak acabou de voltar, cara, sem eu precisar fazer nada. Mas aqui do lado tem um Ghastly. Será que ele é nível alto? Nível 18. Não, não consigo brigar com ele agora. Acabei de encontrar uma Thunder Stone. Ela vai ser muito útil no futuro. Vamos lá, Healer, fica pronto logo. E uma coisa que eu vou precisar fazer no futuro também é um PC. E o bom é que pra fazer ele eu só preciso de ferro e vidro. Foi até bom eu ter pego mais ferro do que eu precisava. E pronto, nosso Pokémon já pode ser curado. Agora a brincadeira vai começar. Eu vou arriscar uma coisa muito perigosa, mas eu acho que talvez dê certo. Que é brigar contra um Ghastly. Ele é nível 18 e eu sou nível 13. Se ele não tiver ataque bom, eu tenho chance de ganhar dele ainda. É, mas não é o que vai acontecer. Ou talvez funcione, hein? Uh, será que é de sola? Solou o Ghastly! Caraca, solou o Ghastly nível 18, cara! E demolei o nosso Froak pro nível 14. Essa foi boa. Legal, ficou tudo pronto e eu acho que eu já posso sair dessa caverna. Antes, deixa eu ver se tem alguns Pokémons de nível baixo. Não tem. Eu vou deixar ela salva pra eu voltar no futuro. Que que é isso? Do nada caiu um Pokémon em cima de mim. Um Joutique nível 9. Hum, isso aqui é bom pra eu ganhar XP, hein? Mecadotique. Vou brigar aqui rapidão. Olha que bonitinho, olha lá. Acaba com ele. Vai dar um Water Gun nele. Já deixou ele com a metade da vida, porém ele tem vantagem de mim porque ele é tipo elétrico. Mas foi solado já, não deu nem tempo dele pensar. E já eu fomos pro nível 15. E ele me deu um olho de aranha. E tá faltando só mais um nível pro nosso querido Froak evoluir já. Então já vou correr, vou curar ele rapidão. E já bora voltar pra superfície. Se bem que já tem outro Gastly, só que nível 16 dessa vez. Eu acho que é uma boa brigar com ele, hein? Vamos dar o mesmo ataque. Leak. Já tirei muita vida. Mais um Leak atrás do Leak. Mais um Leak. Boa. Soleil Gastly também. Oh, e o nosso Pokémon tá preparado pra evoluir. Caraca, na caverna foi fácil de evoluir o Pokémon, hein? Gostei disso. Tem até um Raulter ali na frente. Será que ele é nível alto? Se não, eu tento brigar contra ele. Esse Raulter já é nível 28. Eu não aguento nem se eu quisesse, mas eu vou tentar. Não, não vou tentar. Deixa quieto. Vamos embora dessa caverna. E eu acabei de ver que aqui no chão tem uma Apricorne amarela que vai nascer. Isso aqui vai ser bom pra gente fazer algumas. Mas agora a gente precisa evoluir o nosso Froak. Ele tá aqui já. Eu só venho nele. Aperto no símbolo de envolver. E a gente vai evoluir o nosso Froak pra Frogadier. Olha isso. Que lindo que ele ficou. Caraca, mano. Ele fica muito louco. Mas ainda tá faltando mais uma evolução. Porém, o nosso primeiro objetivo foi completo. Quero evoluir o nosso Pokémon. Mas eu não consegui capturar um novo Pokémon ainda. E pra eu conseguir fazer Ultra Ball, eu vou precisar ter Cobre. E eu não peguei Cobre na caverna e eu esqueci. Mas a Apricorne vermelha eu tenho. E agora vai ficar muito mais fácil daí de sair evoluindo o nosso Pokémon. Porque ele tá nível 16 e ele tá forte. Vamos dar aqui o Water Gun. Water Gun de novo. Show. E eu acho que ele deve ter ganhado um novo ataque. Deixa eu ver aqui esse Bubble. Tem um Water Pulse que é muito menor que o Water Gun. Vou colocar aqui no lugar dele. Que isso, hein. Já conseguiu evoluir ele? Você viu? Já tá na segunda evolução, velho. Ó, se liga no meu. Consegui também, hein? Aham, ó. Caraca, ele fica muito lindo. Ah, é. É o Monferno, né? Depois que é o Infernape. Nossa. É, depois é o Infernape. Mas, ô, o seu tá muito lindo. Muito, muito. Você não toparia fazer uma batalha, não? Ah, não. Se bem que eu tenho muita vantagem. Seria sacanagem. Cara, eu topo. Mas é que eu tô sem vida agora. Mas se liga aqui também. Você pegou o Multicarp? Aham. Que bom. Você gostou, né? Deixa eu te perguntar. Você não tem nenhuma Apricorne vermelha ou amarela sobranão? Ou cobre também? Eu tenho. Você tem o quê dos três? É cinco dessa. Você tem cinco? E cobre, você tem? Pior que eu não tenho, amigo. E amarela? Amarela não, mas tem ali pra frente, ó. Aonde? Nessa direção aqui? É, eu vi um monte de árvore de Apricorne por aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali só pegar uma Apricorne amarela. E aí depois a gente faz nossa batalha. Aconteceu o Pokémon curar. Pode ser. Ó, se eu não me engano, tem umas aqui e tem umas lá praquele lado também. Fechou. Vou lá dar uma olhada. Valeuzão. Se realmente tiver uma Apricorne amarela aqui na frente, vai ser perfeito. Porque assim a gente já completa o nosso próximo objetivo. Eu só não consegui fazer ainda a nossa mochila. Mas cadê a Apricorne amarela? Nossa, será que realmente tem por aqui uma árvore dela? Mano, realmente tem a nossa Apricorne amarela. Eu podia pegar uma Seble, né? Hum, não peguei. Mas essa árvore aqui vai crescer. Então a gente pode voltar aqui depois pra pegar mais um pouquinho. Agora já temos a Apricorne amarela. Já tem uma preta. Ficou faltando só assar os nossos ouros, que eu vou assar aqui rapidão. Isso não é um problema. Enquanto isso, eu posso evoluir aqui, ó. Nosso querido Frogadier pra próxima evolução. E agora que a gente tem o Arargan, nossa, a gente vai se solar geral, galera. Ó, já foi pro nível 17 e assim vai indo. Tem o Ratatá nível 16, tá? O Ratatá é perigosíssimo, mas eu vou tentar e eu vou arriscar. Não tem medo não. Bom, stolei o Ratatá também. Caraca, eu já criei um monstro. Frogadier tá gigante de forte. E agora com os nossos ouros prontos, eu já consigo fazer 4 Ultra Ball pra gente. E com a ajuda desse Pokémon, eu já posso capturar o nosso próximo Pokémon também. Eu só vou precisar encontrar um Pokémon legal pras batalhas. Ó, tem um Zubat nível 17. Eu vou tentar acabar com ele pra eu ganhar XP. Ele me deu ataque, mas nem pegou direito. E eu acabei com ele. Já upamos pro nível 18. O Digle Buff nível 20, hein? Eu acho que consigo ganhar dela, talvez. Eu até poderia pegar ela pro nosso time, mas ela não é tão forte assim pra gente usar de batalha. O Pokémon que eu realmente queria capturar como primeiro é outro. Ele já tinha até aparecido aqui perto, cara. Só que eu acho que ele sumiu agora. Ele não tá por aqui. Hum, perdi o Pokémon. Então eu vou tentar capturar um de nível alto. Tem esse aqui que é... Não? Um Ratatá nível alto? Ratatá nível alto. Vai ser esse que eu vou tentar. Vamos dar um Water Pulse nele. Legal, como eu imaginei. Ele me deixaria com pouca vida. E agora, o que eu posso fazer é tacar uma Ultra Ball nele. Porque ele tá com a metade da vida. Então a chance de capturar ele é muito maior. Vamos, Ratatá. Vem pra mim, Ratatá. Venha, 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 venha. Boa! Capturamos o segundo Pokémon, galera. O Ratatá. Agora volta, Frogadier. Oh, realmente tinha a árvore de apricórnio lá na frente. Obrigadão, véi. Oh, eu também peguei mais aqui, ó. Tinha aqui atrás, ó. Da amarela? Sério? É, ó. Tô. Você tem quanto aí? Seis. Seis? Você tem apricórnio preto? Vixe, não. Mas tinha aqui perto. Se tiver, eu faço a comanço Ultra Ball pra mim e pra você. Deixa eu dar uma olhada dele, pera aí. Tem a preta aqui, doido. Cadê? Nossa, eu tô cego. Eu tô cego, cara. Eu passei por ela e não vi. Você não viu a amarela e nem a preta que tava aqui perto. Para de me zoar, véi. Ó, tô. Aí, peguei aqui já, ó. Tá, como tu me ajudou, toma aqui, ó. Duas pra você e duas pra mim. Metade pra cada um. Uh, valeu, hein. E aí? Preparado pra batalha? Preparado. Ó, antes de tudo eu tenho que vir aqui, ó, pra ficar preparado. Ó, vem aqui. Ah, é, né? Cura o seu aí também. Mano, eu acabei de derrotar um Pokémon. Foi o... Eu nem sei que Pokémon que foi. Mas ele foi pro nível 20. E eu ganhei agora o ataque Smook Screen. Que é até melhor que o que que é ataque, cara. Eu vou deixar ele aqui pra gente usar. Ou eu deixo aqui que é ataque. Eu vou deixar ele aqui pra gente testar. E aí? Já tá pronto agora? Agora tá preparado. E aí? Vai usar um ou dois Pokémons? Cara. Ah, eu vou começar com o meu inicial. Tá, eu vou começar com o meu inicial também. Então, beleza. Tá aqui. Boa. Tá aqui também. O ruim é que eu tenho vantagem de ti, né, mano? O Tint, ele é de... Molferno, ele é de fogo. Ah, não tem problema. Aceitei a batalha. Boa. Tá. Nossa, agora vai ser complicado, cara. O que eu posso usar contra o Molferno? Eu vou usar ataque de água mesmo. É o mais óbvio a se usar, né? Por ser Pokémon. Pior que... Nossa. Pegou super efetivo, velho. É, ataque de... Não tem o que fazer. É o ponto fraco aqui do meu... É o ponto fraco, né, mano? Não tem como. O meu Macho Carp não ataca ainda direito. Ele tá nível 16, né? 17. 17. É, ele não vai atacar. Olha aí, ó. Deixa eu até arriscar o ataque pra ver como é que ele tá ainda. Errei. Não é esse aqui mesmo, então. Deixa eu ver. Ih, rapaz, meu ataque não pegou. Nossa, agora... Nossa. Pegou? Pegou efetivo agora. Pegou, foi muito. Cara, velho. Mas é porque, tipo... É um negócio óbvio, né? Eu sou água, você é fogo, então. Eu ganho. É, e eu sou fogo. É. Ah, mas não tem problema, não. Foi mer... Tô, tô. Com um presente aqui, ó. Um. Valeu, amigão. Só não posso dar aqui a que você me deu, porque presente trocado não vale, né? Não, não, não. Não, mas aqui, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos se equipar e depois a gente faz a batalha mais justa, porque essa aqui foi totalmente desregulada. Não, pode ser, então. Eu acho perfeito. Beleza. Eu vou deixar meu hero aqui também, tá? Se você quiser usar, pode ficar à vontade. Beleza. Ah, vamos deixar os dois aqui, hein? Porque eu pode vir e usar. Ah, combinado. Eu vou só marcar aqui pra não perder. Ah, é. Qual que eu esqueci? Eu tenho que ir lá marcar que eu ganhei outro Pokémon aqui, que eu capturei o Ratatá, né? Nossa, é mesmo? Vai lá. Eu vou lá, vou lá. E com isso, a gente conseguiu completar vários objetivos. Demoliu o nosso Pokémon e agora já vou descer essa areia, porque a gente já conseguiu ter dois Pokémons e agora vai descer mais um. Com isso, ficou faltando mais 48 Pokémons pra nossa chance de pegar o nosso Pokémon do passado ser maior. Esse é meu Pokémon inicial, porém ele só tá no nível 21. E com apenas um item, eu vou deixar ele literalmente imortal. Assiste o vídeo até o final pra saber como eu vou fazer isso. E olha só a nossa querida casinha. Ou melhor dizendo, o início dela, né? E aqui dentro eu deixei organizado algumas coisitas, como nossos itens, um vidro que eu já fiz. E também aproveitei pra fazer a plantação das apricornes que eu não tinha, como a amarela, a branca, a rosa e a preta, que vai dar pra fazer o Trabal no futuro. E recentemente eu consegui dois Pokémons, o nosso inicial e o segundo, o Ratatá. E um deles hoje vai virar imortal com apenas um item. Só que pra eu fazer isso, eu vou ter que conseguir pegar uma maçã primeiro. Detalho muito importante é que o nosso Fogger, ele tem mais uma evolução ainda. E aí a gente vai ter que descobrir qual nível ele vai chegar na próxima evolução. E bom, pra eu conseguir usar o item que eu preciso nele, eu vou fazer uma coisa. Eu vou precisar pegar uma maçã. Então eu vou quebrar as árvores todas que estão perto daqui de casa. E em uma delas a gente vai conseguir pegar a maçã. Porque essa aqui é a série aonde eu e o Crazy vamos salvar o mundo Pokémon. Aonde precisamos capturar o Pokémon do passado e o do futuro. Pra enfim estabilizar a linha do tempo. E pra conseguir facilitar um spawn desses Pokémons, essa areia tem que chegar aqui no final. E só tem uma forma de descer ela. A cada Pokémon que eu capturo, a areia desce um bloco a mais. Então tem muita coisa pra fazer. Já quebrei algumas árvores e nenhuma maçã por enquanto. Mas o trabalho não para, vamos quebrar o máximo que der. E enquanto não cai nenhuma maçã, eu posso fazer o seguinte. Batalhando com Pokémons nível baixo pra gente evoluir, tipo a Banyary. Agora que a gente tem o Frogadier com o Waterpuss, a gente sola muito Pokémon fácil, tá? Ó, já solei ela. E ganhei, ó, ela dropa cenoura e pele de coelho. Eu precisava brigar com um Pokémon de nível mais alto, nível 26. Será que a gente ganha nível 26? Vamos fazer o teste? Eu tô nível 21. É meio arriscado, mas se a gente ganhar é muito espia pra gente. Beleza, perdi a batalha. Mas eu ainda tenho o Ratatá pra brigar. Ai, ele também me deu um hit. Ai, tadinho o Ratatá. Volte, Ratatá. O bom é que ali na frente nós temos um Healer. Então a gente consegue curar nossos Pokémons só clicando nessa máquina, viu? Mas é bom a gente tomar cuidado. Porque se eu perco muito Pokémon, demora muito pra curar ele depois. Tá, tem uma Ulu nível 20 que a gente consegue ganhar dela tranquilo. Beleza? Vamos ver se o Frogadier vai solar o Ulu. Vai lá, Frogadier, confide. Boa, acabou com ela. E ele já emboleu pro nível 22. Um Raticate. Para, a gente perdeu o nosso Pokémon pro Raticate. É mole. E é por isso que eu quero deixar ele imortal hoje. Pra ser sincero, eu poderia tentar capturar esse Raticate pra gente. Será que tá certo? Vamos ver se ele vem. Porque ele tá com 60% da vida só. Aí, ó. Capturamos o Raticate. Deu bom ainda. E agora mais uma areia pode cair. E assim, cada vez mais, ela vai descendo. Oh, oh, oh. Finalmente caiu a maçã que a gente queria. Mas por que eu quero uma maçã? O que ela vai fazer pra deixar o Pokémon imortal? Simples. Quando eu como uma maçã... Se bem que eu não tô com fome. Eu preciso estar com fome. Tem uma pequena chance de virar esse item. Uma Liftovers. Bom, primeiro a gente vai ter que ficar com fome. Já fiquei. Vamos comer agora. E... Não dropou a Liftovers. É. O nosso machado quase quebrou. Mas eu quebrei todas as árvores. E agora temos nove maçãs. E uma delas a gente tem que conseguir o Liftovers. Vamos lá. Primeiro eu preciso ficar com fome. Vamos comer a primeira. E... Ok. Não dropou. Where's it zone? Posso tentar a sua sorte? Cara, pode. Por quê? Ó, eu vou te dar aqui quatro maçãs. E eu tenho quatro maçãs também. Certo. E dessa maçã que você tá, quando você come, tem 2,5% de dropar o item chamado Liftovers. Sério? Aham, exatamente. Eu quero ver qual de nós dois é o mais sortudo. Tá, quando você falar eu como. Vai, vamos lá. Valena, Valena, pode comer. Eu vou ter que ficar com fome primeiro. Tá, também. Calma aí. Oxi. O quê? O quê? O quê? O quê? Ó, a conquista. Você ganhou uma conquista. Keep the lifto... Mentira. Mentira. Da primeira. Mano, ó. Da primeira. Mano, por que você ficou de primeira e eu não fui de primeira? Cara, porque a sorte está do meu lado hoje. Não, não. Pera aí que eu vou entrar na da ney. Se eu não conseguir, eu sou muito azarado. Eu tenho que ficar com fome primeiro, porque eu não tô com fome. Eu te ajudo, ó. Vem aqui, vem aqui. Ah, você pode bater, na verdade. Toma. Pode dar mais um tapinha? E aí, foi. Aê, vamos ver. Pera aí, eu vou tentar de novo. Calma aí. Pode bater de novo? Vai, dá mais um tapa. Tá, bate, mano, que eu tô com o meu coração agora. Pode bater? Vamos lá, mais uma vez. Ah lá, mano, não vem pra mim. Não vem? Não vem de forma nenhuma, velho. Cara, tenta me bater. Já pensou pra eu pegar outra? Vai, vai, vai. Tenta, tenta. Calma aí, pode bater mais uma. Tá, tô quase. Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E... Não. Não, só vem uma. Tá, eu tenho a última. Vamos ver se nessa aqui vai vir. Vamos ver, vamos ver. Ah lá, não. Eu desisto. Me dropa o liftovers aí. Tó. Tá aí, o presentinho. Quando eu preciso dar de mais liftovers, eu chego pra ti porque eu sou o cara de sorte de primeira. Como é que é possível isso? E hoje a gente aprendeu uma lição. Eu sou totalmente azarado. Porque o Crazy comeu uma maçã e conseguiu o item. Eu comi seis maçãs. Não conseguiu o item. Mas é o que, né? Mas agora a parte importante. Eu vou pegar o nosso frogadir e a gente vai ter que equipar ele com esse item. A liftovers. Vamos colocar esse item aqui. Pronto, coloquei ele do lado esquerdo. Aqui. E agora, como dá pra ver, ele já tá equipado com esse item. E pra gente ver se ele ficou forte ou não, eu vou precisar curar ele. Daquela máquina, lembra? Falando nisso, deixa eu pegar minha máquina de volta. Porque, tipo assim, colocaram perto da minha casa, né? E esse item é tão importante porque ele restaura a vida do meu Pokémon a cada turno que passa. Então, supondo que eu batalhe contra esse Pokémon nível 22. Será que a gente ganha dele? Vamos tentar aqui. É um Geodude. Vamos entrar em batalha com ele. Beleza, eu vou dar um Waterpool. Se eu preciso... Hum, deu um hit. Caraca. O frogadir já tá fortinho, viu, galera? Gostei disso daqui. Tá, a gente pode testar com outro Pokémon. Tem nível 15. É, se bem que o nível 15 ele não vai agotar comigo, não. Mas é bom que a gente ganhe XP. Olha o jeito que ele caiu. Eu precisava testar com um Pokémon com nível maior que o meu. Nível 17, nível 27. Aqui, ó. Esse daqui. Vamos lá, eu vou dar um Waterpulse. Eu vou perder muito dano. Na verdade, ele errou o ataque em mim, vocês acreditam? O Pokémon foi bem bobo que ele errou o ataque em mim. Agora eu vou dar mais um Waterpulse. Ah lá, perdi vida. Tô com 42 de vida. Mas a gente ganhou do Pokémon. Caraca, meu, eu não consigo usar o ataque. E vamos pro nível 23. Esse Pokémon tá com cara de ter nível alto. Nível 20. Será que a gente ganha dele, cara? Acho que pode testar. Ó, nossa. Um ataque. Ó, ele vai me dar dano, mas o item vai fazer curar minha vida. Tô com 45, ó lá. Curou pra 48, tá vendo? E com esse item, basicamente, o nosso Pokémon vai ficar impossível de morrer. Mas eu queria testar isso com um Pokémon nível alto. Mas eu não tô achando. Ó, tem um Pidgey aqui. Já bora brigar com ele de uma vez. Waterpulse. Nossa, foi um hit. Caraca, ele tá muito forte, cara. Eu achei que eu ia deixar o Pokémon forte, mas eu deixei ele mais forte do que eu imaginei. Aqui na frente tem mais um Pokémon. Dessa vez é a Bedrill, nível 27. Vai ser a hora perfeita pra testar esse item. Porque a Bedrill é um Pokémon muito forte. Vamos lá, eu preciso da Waterpulse nela. Vai me dar um item. Beleza, tô com 43 de vida e já curou. Tá vendo? É isso a belezura desse item. Nossa, agora ela me acertou crítico. Ferrou. Eu vou perder pra ela. Perdemos. Não, Frogadir. Mas a gente ainda tem mais dois Pokémons pra acabar com ela de uma vez por todas. E solamos a Bedrill. Mesmo que foi com o Ratatá, mas ela foi solada. E eu já ganhei um novo item. Um Poison Burby. Vou guardar esse item porque ele pode ser usado por outros Pokémons. Agora que eu curei nossos Pokémons, eu vou brigar contra essa Dubiwool. Que ela tá nível 24. Vamos ver. Opa, ela já é um pouquinho mais forte. Tá, ela me deu crítico, mas a minha vida já curou. Curou de novo. E assim vai indo, cara. É perigoso a gente solar essa Dubiwool só com o Frogadir. E olha que ela é o mesmo nível que eu, hein. Fiquei com 5 de vida. Mas com o último ataque, boa! Acabamos com ela. Frogadir evoluiu pro nível 25. Detalhe importante é que esse Pokémon evolui pra Graninja no nível 36. E bom, como dá pra ver, não falta tanto nível pra chegar nisso. Se eu começar a batalhar com um Pokémon de nível mais baixo que o meu, como esse Caterpie, a gente dá One Hit. E ganha muito XP por isso. E a cada vez mais ele vai evoluindo e ficando mais forte. Eu posso dar uma olhada nos ataques dele. Deixa eu ver o que ele tem pra trocar. Ele tem um Bubble, tem vários ataques tipo normal. Acho que eu vou colocar o que é ataque de volta nele. Pronto, troquei. Porém ainda tá faltando mais 3 Pokémons pra gente conseguir fechar o nosso time. Eu vou capturar esse Geodude, eu acho. Será que a gente consegue? E tem um Machomba ali também que eu vou tentar pegar depois. Vamos ver se o Geodude vem. Apesar de ele ser em meio alto, eu acho que ele vai vir. Veio! Capturamos o Geodude. E por algum motivo, ele já tá preparado pra evoluir. Então se eu vir aqui e apertar Envolve, ele já evolui pra Graveler. Que louco! Aqui em cima tem um Pokémon que eu não tinha visto ainda. É uma Durant. Será que se eu bater nela, ela perde vida? Tá, ela tá perdendo vida. Então se eu deixar ela com um pouquinho em cima, vida... Ai, não era pra ter acabado com ela. Ó, tem uma Derly. Vamos dar um tapa nela e agora a gente taca uma Ultra Ball, porque ela vai perder vida. E usando essa estratégia, era pra gente capturar ela de primeira. Dito feito, capturamos mais um Pokémon de primeiro. Eu acho que talvez eu criei uma estratégia roubada pra capturar os Pokémons. E por último, eu quero pegar essa Mew Tank. Vamos fazer a minha estratégia, dar um Critical nela e já atacar uma Ultra Ball em seguida. Mas não funcionou. Então vamos dar mais um Criticalzão e mais uma Ultra Ball. Ela vai ter que vir, ela vai ter que vir. Vem, 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 vem. Ah, escapou. Já que ela não quer vir, vai perder pra mim na batalha então. Ui, eu acho que eu vou perder pra ela. Ela errou o ataque. Errou de novo. E graças a isso, a gente conseguiu solar ela usando o Greninja e ele já evoluiu pro nível 26. Então se eu continuar assim, cara, ele vai evoluir rapidão pro nível 36 que eu preciso pra ele evoluir. É só gastar de tempo e eu formar com os Pokémons. Ó, acabamos com o PJ. Tem uma Bunny Hour no nível 23. E olha que beleza. O nosso Pokémon não perde, cara. Ele tá ganhando de geral. Com isso, ele já tá no nível 27. Mas ainda nesse vídeo, ele vai ficar assim. E pra gente conseguir fazer ele chegar nesse nível, vai ser só usando a mesma estratégia. Ah, o PJ atacou primeiro que eu uso o Kikataki. Mas agora ele vai perder pro nosso Graveller. Boa, só foi um ataque na cabeça dele. Bom, a gente conseguiu vários itens batalhando com os Pokémons. E eu vou deixar todos eles guardados aqui dentro, pra não ficar lotado nesse inventário de besteira. Eu vou deixar comigo só esse item aqui. Agora a gente cura os Pokémons e volta a batalhar novamente. Eu quero pegar Pokémons de nível alto, porém que eu não tome dano. Tipo esse aqui, ó. Ah, eu vou tomar daninho. Mas eu vou curar. Ah lá, curei. Já ganho dele, já vou direto pra próxima batalha, nível 20 aqui. E vamos ver se ela vai perder. Já era, perdeu. Ele tá pertinho de evoluir. Pro nível 28. Falta um pouquinho de XP. Então eu comecei a farmar sem parar com todos os Pokémons que eu encontrava na frente. E agora colocamos o nosso Frogadier no nível 35. E o mais interessante é que ele aprendeu ataques novos. Como o Flying Smackdown. Eu vou colocar o Smackdown aqui. E no lugar do Water Gun, eu vou colocar o Flying. E por enquanto é isso. Agora pra gente evoluir ele, eu vou precisar de 3.500 de XP. Pra finalmente evoluir ele pra última evolução. O Gray Ninja. Vamos acabar com esse Kakuna aqui já direto. E assim vai indo, porque agora ele tá muito forte, cara. Ele tem um item lobado e ele também tá muito nível alto. Então qualquer Pokémon que me chamar pra batalha, ele vai perder agora. Nossa, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu capturei dois Pokémons, o Graveller e a Derny. Então eu vou quebrar uma e duas areias pra gente. Com isso, olha que legal. Cada vez mais a areia descendo. Pertinho do nosso objetivo. Conseguir capturar o lendário do passado. Opa, que tem um Pokémon muito nível alto. É um Gobot. Será que a gente consegue ganhar dele, cara? Eu vou tentar deixar ele com vida baixa e depois atacar ele. Atacar a Pokébola, no caso. Tá, ele tá com 28% da vida. Será que eu consigo arriscar uma Pokébola nele? Será que ele vem? Vamos ver, vamos ver. Seria legal, porque ele é um Pokémon nível alto. E ia completar o nosso time, hein? Uh, não foi dessa vez. Tá bom, vamos dar aqui um ataque que não acabe com ele. Ai, o Frogadier tá muito forte, cara. Pelo menos a gente ganhou 1.800 de XP. Agora deve estar faltando pouquíssimo. Então, não vamos parar o farm. Vamos continuar brigando com todos os Pokémons que estão na nossa frente. Vai a gente ganhar cada vez mais XP. E a maioria a gente tá dando one hit. Isso que é o melhor. A barrinha tá aqui. Quando ela chegar no final, o nosso Pokémon já vai estar preparado pra evoluir. Eu precisava encontrar um Pokémon de nível mais alto. Tipo esse daqui, o Jodut, nível 24. Que assim, ele perde pra mim só com o ataque e me dá muito XP. Mas não foi suficiente pra evoluir. Então vai ter que ser, meu cara, um Primeire. Nível 27. Será que a gente ganha dele? Ele é forte. Eu acho que a gente perde. Mas vamos tentar. Já deixei ele com 27% da vida. Um ataque que ele me acertar, ele ganha de mim. Nossa, que sacanagem, cara. E ele também acabou com o meu outro Pokémon. Galera, eu acabei de encontrar uma Eevee. Cara, eu amo muito esse Pokémon. Eu vou tentar deixá-la com um pouquinho a vida pra gente capturar. Então eu vou ter que sair dessa batalha pra usar o Pokémon que eu acabei de curar ali. Aí, saí da batalha. Vamos pegar de novo o nosso Frogadier. E vem a Eevee. Vamos lá. Vamos tacar um Waterpulse. Nossa, ela tá muito fortinha, tá? Vou escar mais um Waterpulse e deixar ela com 4% da vida. Agora é só tacar uma Ultra Ball. E aí a gente vai ver se a gente consegue capturar ela ou não. Ela tá com uma vida vermelha, cara. A chance dela vir é muito alta. Vem, 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 vem. Boa, capturamos uma Eevee. E eu ganhei uma conquista. De capturar 5 Pokémon e ter um time. Mas o nosso Frogadier ainda não evoluiu. Porém, eu já sei uma forma de evoluir ele mais rápido. E não é sozinho. Bom dia. Nossa Senhora, que susto, cara. Mano, eu pulei lá de cima e fiquei com um coração, cara. Qual é que eu morri? Cara, você é doido, mas e aí, de boa? De boa, eu precisava da tua ajuda de novo. Então, pode falar. Então, eu vejo que eu preciso evoluir um Pokémon meu, entendeu? E uma batalha com vários Pokémons e ajudar isso pra ele ganhar XP. Ah, pode ser. Você tá de boa pra fazer uma batalha comigo? Tô, tô, vamos. É com esse Pokémonzinho aqui. Ah, então beleza, já ganhei XP aqui agora. Vem cá, desceito a batalha. Vamos lá. Nossa, tem um inferno. Ah, não, mas ele é de fogo, né? Ainda bem. É, isso. Pode ir. Beleza, aqui já ganhei um XPzinho muito alto. Que isso? Você tá com gata dos caras. Eu achei ele do nada. Eu falei, eu tenho que pegar isso porque é muito raro. Caraca, ele é raríssimo. Hum, é perigoso eu perder essa batalha. O mesmo tá no nível maior. Eu acho que eu não sei. Não, tem como. Sabe como? Assim, ó. Nossa, piorou. Você tem o Halter nível 47. Mas aí é só eu ficar trocando, é o no do ataque. Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Viu? Aí você vai só bater, né? Então eu vou dar o mesmo ataque sem parar, quem tá, viu? É, pode fazer isso. Ó, o Gareth tá com 3% e o Halter, ele tá com quanto, será? Ele tá com 30 de vida só. Ó, mas esse Halter, eu vou te falar, eu acho que ele ganharia de todos os meus Pokémons que eu tenho, só ele. Ai, boa, ganhei. Não, não vai. Boa. Deu certo? Tá, na teoria. Ai, nossa, que tanto difícil que eu ganhei. Você que é quanto? Cara, não sei, véi. Só sei que eu vou ler do nível 34 para o 37, tá ligado? Nossa, bastante. É mesmo, né? Não, nível 35. Olha que louco, Crazyzão. Mano, meu jogo bugou. Crazy teve até que me matar, mas ainda assim, Crazy, eu não consigo nem mexer, nem abrir mais a Pokédex, mano. Você não consegue mais fazer nada? Não, eu acho que eu tô bugado. Nossa, o Pokémon ficou tão forte que bugou. Que bugou o cubo bom, né, mano? Mano, eu acho que eu tenho uma ideia. Eu vim pra criar um PC, que daí eu consigo mexer com ele. Meu jogo simplesmente bugou. Eu não consigo jogar os Pokémons pra fora, eu não consigo abrir aqui a Hotbar pra ver eles, justo na hora que o nosso Fragadier evolui. Então, a minha única ideia a se fazer é criar um PC, que é bem simples. Só fazer isso aqui, ó. Pô, criamos um PC. E agora a gente consegue mexer com os nossos Pokémons aqui dentro. Ah, agora desbugou, galera. Olha lá, ó. Agora eu posso colocar ele pra fora, apertar M e evoluir ele pra Greninja. E o melhor de tudo, agora ele aprende esse ataque daqui. Water Shuriken. Meus amigos, esse ataque é o monstro. Além de outros ataques que ele também já aprendeu. E agora, com esse Pokémon, nós transformamos ele em um Pokémon imortal, meus caros. Só tem um problema. A gente perdeu o item que a gente tava com ele. A gente zoa demais. Então eu vou ter que ir atrás de conseguir mais aquele item. Eu vou testar a diferença de poder de um Pokémon de 1 real pra um Pokémon de 10 mil reais. E o nosso Pokémon de 1 real é a nossa Darly. Baseado na minha própria opinião. Isso porque ela não é um Pokémon tão forte assim. Porém, a gente vai atrás do nosso Pokémon de 10 mil reais. E assim eu consigo testar a força de cada um. Porque essa é a série onde eu e o Crazy vamos salvar o mundo. Capturando os Pokémons do passado e do futuro. Mas pra esses Pokémons do passado e do futuro aparecerem, a gente vai ter que completar totalmente essa ampulheta. E a cada Pokémon que a gente captura, ela desce uma areia. E parece que o Crazy não tá em casa. Crazy? Crazyzão? Será que ele tá aí? Hum, não tá. Ele deve ter saído. Porque o Pokémon que a gente vai atrás é o Riolo. E pra quem não sabe, ele é um pseudo lendário. E isso talvez pode prejudicar um pouquinho a ampulheta. Mas eu não tô nem aí. E eu vou equipado pra isso. Eu vou levar todos os Pokémons que a gente tem. Até mesmo o nosso Pokémon de 1 real. Alguns blocos caso precise. E eu também vou precisar fazer alguns Outra Ball que a gente não tem. Ainda bem que as nossas árvores de Aplicorne já cresceram todas. Olha isso tanto de Aplicorne que a gente tem agora pra fazer Outra Ball. Porém, eu só preciso da cor preta e amarela. E nessa brincadeira, a gente ganhou mais uma Aplicorne. Eu vou tentar plantá-la aqui também. Porém, eu não tenho ouro. Porém, eu tenho certeza que o Crazyzão deve ter um pouquinho de ouro guardado aqui dentro. Será que ele não tem nada? Rapaz, situação do Crazyzão tá pior que a minha. Ainda bem que eu deixei essa caverna salva. E eu vou pegar muito minério pra fazer Outra Ball e Pokébolas com ela. Que bom que ela é grandora, né? Olha o tamanho dessa caverna. Gigante! E agora a gente coloca os minérios pra assar aqui dentro. Só que eu acho que eu não tenho. Não tenho carvãozinho. E é só esperar. Essa é a ampulheta do mundo de Cobremont. E ela não pode ser interferida de forma nenhuma. Porém, eu e o Crazy descobrimos que se a gente capturar Pokémons pseudo-lendários, ela vai ser interferida e vai começar a aparecer Pokémons estranhos. Digamos, Pokémons lendários. E é exatamente por isso que eu tô fazendo Outra Ball pra ir capturar um novo Pokémon. Vamos ver o quanto que a gente vai conseguir fazer. Vai dar pra fazer só 16, tá? É uma quantia muito boa. Se eu tivesse mais um pouquinho de Outra Ball preta, a gente fazia mais. Mas tá ótimo por enquanto. E agora eu posso sair busca do nosso novo Pokémon. Pra eu não esquecer, eu vou deixar um parceirinho dentro aqui do nosso ombro. Vamos lá comigo, Eevee. Ué, que bonitinho! E eu vou precisar ir pras montanhas, que é o lugar onde o nosso querido Pokémon Riolo vai aparecer. E como dá pra ver na sua foto, o nosso Lucario é o semi-pseudo-lendário. E o nosso Grey Ninja também. E pra encontrar essa belezura, eu vou ter que ir pras montanhas. E agora a gente não tá em nenhuma montanha. Eu tô na Beach Forest. As montanhas que eu preciso encontrar tem Gravel. E pelo visto, aqui perto não tem nenhuma. A gente vai ter que ir um pouquinho longe. E o complicado desse mod é que não dá pra gente montar em cima dos Pokémons. Senão seria bem fácil de chegar mais rápido no lugar. Uma eternidade depois... A gente conseguiu chegar no bioma da Extreme Hills. E eu confesso, eu achei que eu nunca ia encontrar. E o negócio aqui é diferente, tá? Até as montanhas são um pouquinho mais altas. Mas a gente não veio pra brincadeira. Viemos atrás de capturar o nosso querido Pokémon Riolo. E pelo mod que o Blemão está bem no início, não é tão complicado de encontrar ele. Ele literalmente spawna perto da gente. Então é só a gente ficar aqui, ó. Farmando com o Greninja pra ele ficar mais forte ainda, ó. Dando Water Pulse. Ele vai solando geral. Até porque agora ele tá num nível muito alto. E já já o nosso querido Riolo aparece. Caraca, mano. E realmente, o Greninja, ele tá muito forte, tá? Olha isso. Com um ataque, ele tá solando geral. Eu tô pensando em capturar esse Machoke. Olha isso. Ele é nível 35. Eu acho que se eu arriscar um ataque nele e não matar com esse ataque, a gente pode tentar atacar uma Ultra Ball. É. Ele não acabou comigo, mas a compensação, ele acabou com o meu Greninja. Vamos lá, Derly. Pokémon de 1 real. Fica aí rapidinho na batalha enquanto eu tento capturar ele. O Machoke, ele é um Pokémon de lutador extremamente forte. E capturamos de primeira. Maravilha. Agora ele tá dentro do nosso PC. Agora, Derly, volta pra cá. Uh, uh. É impressão minha. Ou ali na frente tá o nosso Riolo? Tomara que seja. Tomara que seja. Porque se for, a gente já captura e já evolui ele. E realmente é o Riolo. Só que ele veio nível 1. É... Não gostei muito disso aí, não. Na verdade, é bom até ele ter vindo com nível 1. Porque agora a gente vai ganhar todo o XP pra ele evoluir rapidão. E capturamos de primeira. Com isso, o Pokémon que a gente veio pegar tá na nossa box agora. E falando em montar... A Estúdio PC é a nova parceira do canal. E eles mandaram esse meio computador pra mim. Agora eu posso pegar o nosso antigo e jogar ele fora. Tô brincando. E tá passando na tela as configurações desse novo computador. Porém, eu quero testar ele pra ver se ele realmente é bom. E você que também quer um computador, clica no link da descrição e vai direto pra Estúdio PC. Lá você consegue montar o computador da forma que você quiser. Tanto com processador, placa-mãe e placa de vídeo. Tem até esse aqui que é branco. Qual a cor do meu tio? Tá esperando o que pra montar o seu? Esse é meu computador e eu já consegui montar ele. Agora a gente vai testar os pokémons com tudo no máximo. Caraca, olha isso, tanto de FPS que a gente ganhou. E ele também tem a luzinha do lado, que tá mais FPS, né? Então eu fiquei testando um bom tempinho o computador jogando o mod mais pesado. E agora que a gente montou o nosso time perfeito, o computador tá aprovado. E tudo isso graças ao Estúdio PC. Muito obrigado. Você aí não perde tempo e já corre na Estúdio PC pra montar o seu computador game. E aqui dentro do nosso PC temos o nosso querido Machoke, que eu já vou colocar no lugar do Raticate e o nosso querido Riolo no lugar do Graveler. E chegou a hora de testar os dois. Crazyzão, você não acredita no pokémon que eu capturei. Qual, qual, qual? Mostra aí. Olha aqui, meu parceiro. Pokémonzão, brabo. Uuuuh, Riolo. Mano, esse pokémon é muito bom e muito raro, sabia? Aham, e ele não, ainda tá evoluído, tá? E aí já ele vai evoluir. Ah, olha isso aqui, se liga. Calma aí, ó o que eu peguei. Toma. Mentira, que tu pegou o Dragonair. Ah não, é o Dratine ainda. É, é o Dratine. Então, eu tava ali, tem uns barcos no fundo do mar. Eu desci num barco. Aí do nada eu vi ele. Caraca, você tá ligado que ele é um pseudo lendário, né? Sim, então eu tenho dois pseudo lendários, sabia? Mano, eu tenho o Riolo, que é um semi-pseudo lendário. E o Greninja, que é um semi-pseudo lendário também. Nossa, então é que eu tenho um Growlite, que quando ele evolui ele vira um pseudo lendário. Só que ele tá lá no meu PC. Caraca, que da hora. Ô, você já desceu lá a tua hotbar do negócio da opuleta? Porque eu não desci ainda não. Ainda não, vamos descer agora? Vamos descer, eu tenho que descer dois. Beleza, eu também. Aí, Crudizão, já vou descer o primeiro e o segundo. Boa! Beleza, desci dois também. Desceu? Aí, agora sim. Aham. Crazy. O quê? Dá uma olhada no chat. A ampulheta foi interferida. Um lendário irá aparecer. Mano, eu acho que a gente não podia ter capturado pokémons pseudo lendários ou sem o pseudo lendários. Nossa, será que a ampulheta vai ser afetada? Ou já foi? Não sei. Eu acho que sim, eu acho que ela foi afetada. Mas pode ser uma coisa boa, porque talvez não apareça o pokémon do passado ou do futuro. Então, tipo assim, não vai interferir em nada no nosso mundo. Puts, é, o problema é se aparecer os dois, né? É, pensei nisso daí. Isso pode ser um grande problema. Mano, eu tô confiante que não vai ser eles que vão aparecer, sério. Então, como o pokémon vai aparecer, eu vou tentar fazer mais algumas ultra ball, porque a gente tenta capturar eles. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa também. Vamos fazer um tanto então, bora. Como imaginava, se a gente capturasse pokémons semi e pseudo lendários, a ampulheta ia ser interferida. Então, quer dizer que o mundo que não aparece lendários vai começar a aparecer agora. Legal. Eu tenho que estar preparado pra isso. Primeiro, vamos curar aqui o nosso Greninjão. E pra gente fazer o teste final do pokémon de 1 real e o pokémon de 10 mil, a gente vai ter que evoluir o pokémon de 10 mil pro mesmo nível, o nível 15. E eu acho que eu tenho uma estratégia pra fazer isso. Primeiro, eu vou ter que pegar um pokémon de nível altíssimo. Ó, um Machope. Agora eu troco pro Greninja e, na teoria, todo XP que eu ganhar com o Greninja vai pro nosso outro pokémon. Vamos dar aqui o Rider Shuriken nele. Acabamos com o Machope. Vamos ver se o nosso Greninja... Ó lá, o Riolo ganhou todo o XP. Caraca, ele foi direto pro nível 14. Nossa senhora, ele ganhou muito XP. E agora dá pra fazer o teste. Primeiro, vamos ver os ataques que o Riolo tem. Ele tem Kick Attack, mas ele pode pegar o Metal Clown, que é um ataque muito bom, e o Force Palm. Já a nossa Darylin, ela tem Double Kick, Seite Attack e tem o Camouflage. Agora vamos fazer um teste em batalha. Com o pokémon nível 16, usando a Darylin. Vamos dar Double Kick pra ver se vai ser efetivo no pokémon. Foi efetivo, porém ela tomou só um tapa, quase morreu pra ele. Ela acabou errando o ataque e talvez ela perca a batalha. Legal. A Darylin já perdeu. E aqui tem o Baneari com o mesmo nível do outro pokémon. Só que a gente vai testar contra o Lucario. Eu vou começar testando o Metal Clown nele. Hum, já tomei um danasso. Vamos de Force Palm. Force Palm de novo. E olha só a diferença de um pokémon pro outro. O Lucario, ele tem menos nível. E mesmo assim, deixou o pokémon com 5% da vida. Mas a batalha não acabou. Tem chance dele ganhar. Só mais um ataque, o Lucario. Ele perdeu. Mas foi por pouco, hein? Porém, deu pra ver a diferença do nível da força dos pokémons, né? E isso vai ficar melhor ainda. Porque o nosso Lucario, ele pode evoluir. Vamos só colocar a nossa Ivisita aqui no nosso ombro de novo. Porque agora a gente vai ter que evoluir o nosso Riolo. Pra próxima evolução. Que é o Lucario. E pra fazer isso, eu vou ter que deixar ele pra fora. Exatamente. Porque ele evolui por felicidade. Vamos só curar ele antes, né? Na prática, esse pokémon evolui com 220 de felicidade. E agora ele tá com 34% dela. Com 88 de felicidade. E pra evoluir isso é muito simples. É só deixar ele pra fora. Que ele vai ficando mais feliz, ó. Já deve ter aumentado um pouquinho. Vamos ver. Não, não aumentou nada ainda. O que eu posso tentar fazer é o seguinte, ó. A gente batalhar, deixando o Lucario pra fora. Agora que eu vi que eu tô brigando contra o pokémon de nível 47. Eu acho que eu me lasquei um pouquinho. Perdemos. Por essa eu não esperava. Ô, Curzizão. Oi. Você sabe como é que deixa o pokémon mais feliz rápido? Cara, que eu saiba é fora da pokébola. Então, eu tô deixando ele fora. Ele tá até me seguindo. Só que a felicidade dele não sobe da forma que eu quero. Nem se ele lutar? Então, tipo assim. Ah, você fala dele brigar em batalha mesmo? É, ele mesmo lutar. Pô, aí. Isso aí eu não testei ainda não. Deixa eu testar aqui com esse pokémon aqui atrás aqui, ó. Ele é nível 20. Ó, testa aí. Aí, aí. Será que dá? Ele é nível 20. Acho que dá, cara. Qualquer coisa você tira e coloca outro. Verdade, né? Vou colocar o Greninja agora então. Só que ele volta pra pokébola. Acho que assim ele não fica feliz. Será? Mas mesmo ele entrando em batalha? Vamos fazer um teste, ó. Acabei com o pokémon aqui, o Zubat. E o Yolo ganhou XP. Ele ganhou XP, hein? Felicidade não? Vamos ver. Felicidade. E ele ganhou felicidade. Nossa! Funciona! Ó, ele tá lutando, cara. Caraca, eu vou testar isso agora. Ah, beleza. Se o que quiser eu posso... Eu acho que comigo dá pra lutar também. Será que dá contigo? Deixa eu curar o pokémon rapidinho então. Pera aí. Beleza. Só com essa batalha, nosso pokémon evoluiu 2%. Imagina se eu fizer várias batalhas usando só ele. Talvez pode funcionar. Aí, crazyzão. Eu vou fazer o seguinte, Tom. Eu vou tacar ele primeiro. Deixa eu desafiar você aqui pra batalha. E agora, já que você colocou o Monferno... Ué, começou com o Greninja. Eu acho que você tem que deixar ele primeiro na sua primeira hotbar. Primeiro, né? Deixa eu sair da batalha aqui então. É só ir pra longe. Pera aí. Aí, ó. Agora ele já começou na batalha. Então eu vou trocar pro Greninja e a... Será que o XP vai tudo pra ele, cara? Essa é a dúvida. Cara, eu acho que vai dividir. Só que eu tô dando ataque que não dá dano. Tá, vamos fazer esse teste. Se der certo, vai ser muito bom. Porque assim a gente já descobriu uma tática. Uma forma, né? De aumentar a felicidade rápida dos pokémons. Vê se funcionou. Pera aí. Não tem como ser a batalha, né? A gente vai ter que terminar a batalha. A gente vai ter que terminar a batalha. Ah, é só você ficar trocando. Troca agora. Coloca ele de novo. Ah, tem que colocar ele de novo, né? Deixa eu ver aqui. Carriolo. Beleza. Aí agora eu coloco o Greninja novamente. Isso. Eu só tô dando aqui o Lear que não dá dano. Tá, eu vou ficar dando o Arachuriken pra acabar com a batalha mais rápido então. Amarrado, doido. Mesmo esquema, vou trocar aqui pro Riolo. Agora tá só o Magikarp aí, ó. De novo pro Greninja. E toma o Arachuriken. Nossa, é um modo apelão. Aqui, você tem quantos pokémons? Você tem seis no total? Eu tenho dois aqui comigo ainda. Tá, então vai ser de boa de carmassa aqui. É bom que a gente testa. Nossa, eu tô torcendo pra dar muito certo isso. Ó, vou fazer outro que não vai dar dano, eu acho. Ó, pelo menos batalhar tá dando muito certo. Isso aí a gente não pode negar. Não, é. E você deve estar ganhando XP e felicidade. Certeza. Isso aí é certeza. Depois, se tu quiser, você pode fazer isso também, tá? Pra você evoluir os pokémons mais rápido. Ah, pode ser. A gente faz esse esqueminha pra ficar se ajudando. Aí, vou trocar de novo então pro Riolo. E agora vem Greninja. Até o Ratatá vai ganhar XP agora. Nossa senhora, bugou tudo. Aí, ó. Esse era teu último pokémon? É, esse foi meu último. Tá. Vê se você conseguiu ganhar felicidade. Mano, Riolo, Greninja ganhou muito XP aí. E vários deles ganharam os ataques. Mas agora o que a gente vai testar é isso daqui, ó. Vamos ver se o nosso Riolo já conseguiu felicidade. Mano, subiu pra 41%. Tava com 36, você acredita? Nossa, então dá pra você ficar farmando felicidade só fazendo isso. Só batalhando. Além disso, a gente ganha XP também. É verdade. Então você pode evoluir seu pokémon e deixar ele feliz. Aham. Tá, isso aí é lucrativo, hein? Oxi, tá vendo o chat ali? Mano, outra mensagem. A ampulheta falhou. O lendário escapou. Como assim, mano? Oxi. Será que, tipo, ele tá por aqui nas redondezas? Caraca, Coise. Olha na ampulheta. Olha lá. Caraca, mano. Tem literalmente o lendário. Então realmente é verdade, cara. Se a gente tivesse capturado o pokémon os pseudolendários, ia afetar a ampulheta. Nossa, mas será que tem como a gente pegar esse pokémon, fazer alguma coisa? Ah, eu não sei você, mas já risquei a outra bola. Já jogou a pokébola sem dó. Mas é impossível capturar, cara. A gente não captura de primeira lá. É literalmente impossível. Acho que não tem nem... Como pegar isso daí? Esse bicho é level 70. Nossa, o meu pokémon mais forte é nível 38. A gente toma saco pra ele. Cara, mas agora... Ah! O quê? Você capturou! Mano, eu... Mentira. Como que você capturou o lendário? Eu não sei. Eu só joguei a pokébola. Meu Deus. O que você tem? Você tem muita sorte com o pokémon, cara. Eu não sei. Eu só joguei a pokébola. Você viu? De primeira, caraca. Cara, mas agora, tipo, eu tenho uma dúvida. Pera aí. Vai aparecer outros, não? Sim, mas eles estão saindo de dentro da ampulheta. Mas a ampulheta não seria aonde ia aparecer o pokémon do passado e futuro? Agora tá todo confuso. Tá todo confuso. Será que, tipo, nossa linha temporada tá tão afetada que todos os pokémon estão ali dentro, os lendários? Ai, ai, eu tô achando que é, mano. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso de uma vez por todas, tá o crazy? A gente tem que pegar uns 50 pokémons muito rápido, cara. E, tipo, agora que eu pego um lendário, tem que tirar um desse? Tem que tirar, hein. De qualquer forma, é um pokémon. Aí, ó. Terceiro mais uma. Cara, eu tô perdido nessa ampulheta. Ah, mano. Agora eu vi que ela realmente funciona e eu vou atrás de capturar mais pokémons, tá? Pra descer mais ainda ela. Cara, você tem que pegar o seu lendário, mas, ó. Vamos fazer assim. Esse lendário aqui vai ser nosso. Quando você quiser usar, você pede pra mim. Pode ser, pode ser. Combinado. Até os dois, cada um tem um lendário. Pode ser, então. Fechado. Combinado. E agora a gente só precisa treinar essa belezura. Porque aí sim, no final das contas, ele vai ser um pokémon de 10 mil reais. O meu amigo capturou um pokémon lendário. Ah, agora que eu capturei ele, ele é meu, né? E eu também quero um pokémon lendário. E depois de capturar ele, eu vou derrotar o Crazy, porque ele tá com muita sorte. E pra ajudar a nossa jornada, a gente vai precisar meio que bagunçar um pouquinho essa ampulheta. O que é essa ampulheta? Basicamente, quando a gente completar ela, os pokémons do passado e futuro vão aparecer e a gente vai estabilizar o mundo. Mas tem um trabalho enorme, porque a gente tem que fazer aquela areia descer até aqui embaixo. E cada pokémon é equivalente a uma areia. Então, sim, tem muito pokémon que falta. Porém, recentemente, descobrimos que se a gente capturar pokémons pseudo-lendários, meio que atrapalha o processo daquela ampulheta. E é isso que eu vou fazer pra tentar pegar o lendário pra mim. Bom, primeiro a gente vai ter que fazer algumas Ultra Ball, porque eu tenho só 13 e eu acho que isso aqui não vai ser suficiente. E ainda vai dar pra fazer pouca, tá? Deu pra fazer pouquíssima, mas no total temos 25. E eu também vou precisar ter um pokémon muito forte, que vai ser o nosso Greninja e o Machoke. É, a Eevee, eu só tô pegando ela pra carregar aqui no meu ombro, porque fica muito bonitinho, cara. Olha isso aqui. Mas ok, pra eu conseguir meio que bagunçar essa ampulheta, eu vou tentar evoluir esse pokémon semi-pseudo-lendário aqui perto dela. Porque eu já coloquei a felicidade dele em um nível muito alto. Então agora eu só aperto aqui em evoluir e ele evolui direto pro nosso Lucaria. E ele já aprendeu o ataque, o Aerosphere. Além desse, ele tem vários outros, como Dark Boost e o Aerosphere. Oh, olha isso! A ampulheta foi afetada novamente. Blip, blip, blip. Ah, o que é esse blip, blip, blip? Bom, mas deu certo pelo menos. E quando isso acontece, quer dizer que um novo lendário vai aparecer. Porém, eu preciso ver se o Crazy tá aqui perto primeiro. Porque a ideia é a gente conseguir pegar o lendário e depois derrotar ele. E ele não espera por isso. E pelo visto, ele não tá em casa por enquanto. Então isso é bom. A gente pode fazer um pouquinho de evolução dos nossos pokémons. Aproveitando que eu tô perto de casa, como os lendários são bem difíceis de ser capturados, eu vou tentar pegar mais um pouquinho de Aplicorn para eu fazer o máximo de Ultra Ball que der. E deu pra coletar só isso. Hum, não vai chegar nem perto do que eu preciso. Vai dar pra fazer mais oito Ultra Ball. Tá ótimo, melhor do que nada. Temos 33 no total. E aproveitando, eu posso tentar capturar alguns pokémons que a gente não tem usando o nosso Lucario. Só que o Lucario não pode derrotar os pokémons. Vamos fazer o seguinte então, ó. Esse Pidgey aqui no caso. Eu vou tentar dar um Dark Pulse nele. Tomara que o nosso querido Lucario deixou ele com 15% de vida. É a hora perfeita pra gente capturar ele. Porque se eu não tiver errado, eu não tenho um Pidgey. Ih, capturamos de primeira. Ah lá, eu não tinha um Pidgey. E ele já tá preparado pra evoluir. Já vou até aproveitar e fazer a evolução dele pra Pidgeotto. Uou, que legal. Mas ele vai ficar aqui dentro do nosso PC. Um pokémon que eu não capturei até hoje também foi essa formigona daqui. É uma Durant. Mas agora a gente sola ela com o nosso Greninja. Vamos dar aqui o Wider Shooter, que é em torcer que ele não finalize ela só com o ataque. É, ele não me finalizou, mas em compensação ela quase acabou comigo. Vamos ver se a sorte está do nosso lado. Se a gente vai capturar essa belezura com uma única Ultra Ball. Eu espero que sim. E foi, com uma única Ultra Ball. Agora volte pra cá, Greninja. Seguindo, temos aqui o Monkey, que também dá pra gente capturar. Porém, com ele eu vou usar o Lucario, com o Outer Sphere. Eu acho que não vai matar ele. Deixou ele com 14%, falei? E igual os outros, provavelmente ele vai vir de primeira também. Show! E só nessa brincadeira a gente conseguiu capturar mais 3 Pokémons novos pro nosso PC. E eu já vou deixar todos guardados. O nosso Monkey, a nossa Durant e o nosso Pidgeot já tá guardado. Que? Olha que acabou de aparecer um Torko, não é? É um Torko, nível 23. Galera, eu acho que dá pra gente capturar ele. Vamos dar aqui um Dark Pulse. Torcer que não deixe a vida dele no baixo, ok. Vou dar outro Dark Pulse. E agora acho que eu posso arriscar o Ultra Ball. Porque ele tá com 40% da vida só. A chance dele vir é bem alta. Feio! Caraca, não tá falhando nenhum Pokémon, todos tão vindo. E tá aqui agora o nosso querido Torko. Ele é bonitinho, não é? Fica saindo umas fumaças dele. E agora a gente pode guardar ele aqui também. Com isso, capturamos 4 novos Pokémons. Então a gente pode quebrar 1, 2, 3 e 4 areias. E olha, descendo a ampuleta, cara. Tá descendo tudo. Ó, apareceu outra mensagem. Ambuleta. Er, er, erro. Um lendário irá. Provavelmente o nosso lendário vai aparecer. Só que o Crazy não pode estar perto de mim. E ele tá aqui. Calma, ele tá fazendo um portal pro Nether. Se ele for pro Nether, seria a hora perfeita pra gente capturar o lendário e ele não vê. Opa, Crazyzão. Tudo bom? Opa, que aí, meu amigo? O que você tá fazendo aí? Bom, eu tô vindo aqui falar contigo e você tá errando a obsidian aí, né, no portal, né? Cara, eu sou meio burrinho. Eu sempre esqueço como faz. Aqui, você vai pro Nether agora? Cara, eu vou pro Nether. Eu preciso pegar umas coisinhas lá. Pô, que legal, mano. Depois eu posso usar teu portal quando ele estiver pronto? Claro que pode. Vai ser tudo nosso, pô, da vila. Pô, fechou então. Valeu só aí. É nóis, tamo junto. Legal, então ele vai pro Nether. Então quando aparecer a conquista no chat que ele entrou no Nether, a gente já captura o Pokémon. Olha, aqui na frente tem um Ghastly. Eu acho que até agora na série eu não capturei um Ghastly. Deixa eu ver se a gente consegue pegar ele. Se eu não conseguir, eu vou usar o Lucario pra brigar. Mas acho que ele é bonzinho e vem pra gente primeiro. E não veio. Vamos arriscar mais uma outra bola. Vamos lá, Ghastly. Venha pra mim, venha pra mim. Girou três vezes, só mais uma. E ele escapou de novo. Então vamos lá, Lucario. Chegou a tua hora de fazer o trabalho. Deu aqui, puxe nele. Ai, só um ataque solou o Ghastly. Não era pra ter acontecido isso. Epa, peraí. Ele entrou no Nether, ele entrou, ele entrou. Então tá na hora da gente meio que criar o lendário. É só colocar aqui outro sempre sendo lendário. Outro também, porque nós temos dois. E na teoria, agora, como a gente já mexeu com a ampulheta várias vezes, ela tá toda desestabilizada. Então você volta pra cá e você também volta pra cá. Oh, oh, oh. Olha isso. O Zapdos acabou de aparecer. Mano, ele tá nível 70. Então eu acho que batalhar com ele a gente não consegue. O que eu vou tentar fazer é arremessar algumas ultra balls. Será que eu vou ter sorte igual o Crazy? Porque ele literalmente tacou só uma ultra ball. Uma. Opa, tá girando muito, tá? Eu já tô com esse azar. E eu tenho que capturar esse Pokémon lendário antes que o Crazy volte. Porque se ele voltar, ferrou. Ele vai sair meio que eu capturei. Vamos lá, ultra ball. Vamos lá. Mano, tá muito difícil desse Pokémon vir. Eu tô vendo que talvez eu vou ter que curar os meus e tentar entrar em uma briga. Mas pelo visto isso tá muito difícil. Vai, gira, 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 gira mais um pouquinho. Só mais duas. Tá, fugiu. Eu vou tacar essa última ultra ball aqui. E vou correndo ali em casa pra gente curar os Pokémons. Vamos lá que a gente não pode perder esse lendário. Ok, vamos curar os quatro. Legal, todos foram curados. E tá na hora da gente brigar pra tirar um pouquinho da vida desses atos. Tomara que isso dê certo. Ok, vamos começar dando então com o Lucario. Um Dark Pulse, mas eu acho que eu vou tomar só um dano pra ele. Eu espero que não. Ó, não me acertou o ataque. Isso foi bom. Agora eu posso tentar uma hora e esfera. Mas ele acabou comigo, eu não tive nem chance. Vamos lá, Greninja. Confio no seu potencial. O complicado é que esse Pokémon lendário, ele tem vantagem contra mim. Então tipo assim, eu tô meio que ferrado. Tá, arrisquei um ataque aqui que eu acho que vai ser bonzinho. Vamos ver, tomara que foi. Não, não foi nada bom. Vou ter que arrisquear um ataque de água. É o melhorzinho que eu tenho. Vamos lá. E ele curou toda a vida. Sacanagem. Vamos lá, Zaptos. Vamos lá, Zaptos. Me ajuda aí, parceirinho. Ele não quer vir de forma nenhuma, galera. E tem perigo dele acabar comigo só com o ataque. Ai, tipo agora. Ele me deu só um tapa. Ai, o Curse voltou. Ferrou. Eu vou ter que dar uma forma de esconder esse lendário aqui. Ok, eu acho que dali não dá pra ele ver que tem um lendário aqui, né? Não, ele tá atrás da arma. Então ele não vai enxergar. Agora eu tenho certeza que ele não vai ver. Tá, vamos lá. Minha chance. Eu só consigo capturar esse Pokémon agora. Eu tenho um Machoke. Um Machoke, ele pode dar um ataque que não é tão forte, mas talvez ajude. Boa, deu um dano muito alto. E eu vou riscar mais uma outra ball. Vamos, 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 vamos. Ah, não foi dessa vez. E ele acabou de novo com o meu Machoke. O que me resta é a nossa Eve. Vamos dar um bite, mas não foi nada suficiente. Ele acabou com a gente. Como a gente perdeu todos os Pokémons, o que me resta agora é tentar atacar as últimas 17 Ultra Balls que a gente tem. Até ele decidir vir pra gente. E eu tenho que ficar ajudei no Crazy ao mesmo tempo. Ok, ele foi embora. Vamos, Pokémon. Venha, 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 venha. Isso, perfeito. Ele foi pra casa dele. E depois de sofrer por muito tempo, inclusive, sobrou só 3 Ultra Balls de tudo que a gente tinha. Agora nós temos os Zabidus. Porém, eu não vou ficar mostrando ele aqui do nada, porque o Crazy tá aqui perto. E a primeira parte, nosso plano tá completa. Aí a gente também conseguiu ter o nosso lendário. Ó, ele tá bem ali atrás das plantas. Então eu posso dar uma olhadinha nele aqui atrás. Olha que louco que ele é. É uma pena que a gente não consegue voar em cima dele. Mas ele veio com os movimentos meio bacanas, digamos assim, tá? Ó, até com a Saint Power. Agora ele volta pra cá. E agora pro nosso objetivo ficar completo, eu vou desafiar o Crazy pra uma batalha de 6 Pokémons. E eu vou usar todos os 6 que a gente tem. Pra acrescentar, eu vou tirar a nossa Eve, vou deixar o Machoke. E vou colocar a nossa Durant. É, na verdade, eu vou ter que deixar ele de qualquer forma. E que são os melhores Pokémons que a gente tem agora. Bom, primeiro eu vou deixar o Greninja. Segundo o Machoke. Depois o Lucario. E em quarto eu deixo os Zabidus. Porque assim, vai ser uma surpresa. Eu acho que ele não espera que eu tenha um Pokémon lendário. Ele tá aqui na frente evoluindo o Pokémon dele, o Gengar. Que já tá nível 47. Por essa que eu não esperava. Opa, tudo bom, Crazy? Eu tô, e você? Caraca, eu tô bom, mano. Esse Pokémon tá nível 47? Então, é porque eu tive a sorte de pegar um Lucky Egg. Você pegou um Lucky Egg? Aonde você pegou um Lucky Egg? Peguei agora. Aqui, agora? Literalmente agora. Sério? Aham, eu derrotei... Acho que é Chansey, que fala. É um Pokémon que segura um ovo. Ah, um Pokémon rosinha. Então, mas ele é meio troll. Ele pode tirar um ovo de galinha ou tirar um Lucky Egg. Ou Lucky Egg. Você acredita que eu peguei os dois? Caraca, mano. O teu Pokémon evoluiu muito, velho. Do nada. Consegui fazer o XP Char. Ah, aquele item que compartilha o XP, né? Aham, aí eu tô upando tudo. Oh, legal, mano. O que você acha de a gente fazer uma batalha depois de seis Pokémons? Seis Pokémon? Bora, quando você quiser. Tá, isso. Eu vou dar um pouquinho mais de evoluído nos meus Pokémons, porque tem nível baixo. Aí depois a gente faz, pode ser? Ah, beleza, então. Combinado. Por essa eu não esperava. Ele tá mais forte do que eu pensei, cara. Bom, e agora? A única carta na manga que eu vou ter é evoluir o nosso Greninja. Até porque ele é um monstro. E se eu conseguir deixar ele mais forte do que ele tá agora, é melhor ainda pra mim. Mas eu vou precisar brigar contra o Pokémons de nível alto. Esse aqui de nível 16 não vai me ajudar em nada. Oh, esse aqui de nível 22 é uma boa, hein? Olha lá, assim a gente vai ganhando XP altíssimo com os Pokémons. E foi bom saber que dá pra conseguir Lucky Egg. Depois a gente pode ir atrás de um. Um Machope nível 20. Já bora acabar com ele. Tá, ó, opa, ó. Só o Aero Shuriken já acabou com ele. Vamos ver o próximo Pokémon nível 19. Já bora direto. Sem perder tempo, cara. Porque só o ataque tá solando geral. Porém, falta muito pra ele ir pro próximo nível. Esse é o ruim. Beleza, ganhei mais um pouco de XP. E olha só o que tem aqui na frente. Um outro Machoke. O que eu capturei é o nível 35. Esse é nível 32. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que ele tem muita vida e vou usar pra gente ganhar XP. Porque a gente derrota ele facinho, ó lá. Já foi. Vamos ver o quanto XP que ele vai me dar. Ele me deu 1400. E já subiu muito do XP que eu precisava. Então essa é a estratégia. Ficar brigando com os Pokémons de nível altíssimo. O problema é só encontrar eles. Porque parece que eles aparecem menos pelo mapa. Uh, nível 35. Será que a gente ganha dela? Eu vou tentar. Se a gente ganhar esse Pokémon nível 35, a gente vai ganhar muito, mas muito XP. Vai ser perigo dela ganhar de vida também, tá? Esse é o meu medo. Ah, não. A gente ganhou. E quanto de pico que ela me deu? 896. E o nosso Greninja foi pro nível 39. E agora eu só preciso de mais um nível pra ele. Galera, olha isso daqui, mano. Tem o Pidioto nível 46. Se eu capturar esse Pokémon, vai ser ótimo pro nosso time. Tá, por aí eu tenho que deixar ele com um pouquinho a vida. Vamos ver se a gente consegue fazer isso antes que ele acabe com a gente. Uh, eu acho que vai ser impossível. Ele tá curando sem parar, mas eu tenho um ataque que dá muito dano nele. Mas ele insiste em ficar curando. Sem parar ainda lá, ó. Legal, ele acabou com o meu Greninja. Mas ainda temos o nosso Machoke. E o mais interessante é que ele tá com 43% da vida. Então ainda tem uma pequena chance de capturar ele. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Boa, capturamos! Mano, a gente capturou o Pokémon nível 46. Caraca, tu acha que a gente nem precisa meio que evoluir o nosso Greninja? Mas eu posso colocar ele no nosso time. Então agora a Ave vai pra lá e o nosso Pidioto vai pra cá. E essa vai ser a hora que a gente vai brigar. Vamos deixar aquele escurado. E nós temos tudo agora pra fazer o desafio final e completar o nosso objetivo. Parece que ele tá evoluindo o Dratine dele. Opa, Cozizão. Tô pronto já. Já tá pronto? Já, tô preparado. E você? Cara, mais ou menos, mas eu tô. Tô pronto sim. Começou como um inferno, tá. Beleza. É, já foi pra apanhar, né? É, eu não sei se foi uma opção isso. Não, não foi nada de uma opção. O complicado é que você tem aquele, né? Aquele, safado. Ah, pior que eu tenho. Mas eu também tenho esse daqui que é o meu xodózinho, eu diria. Tá, o pior é que nele eu não tenho um ataque muito bacana. Então eu vou tentar uma brincadeirinha aqui que não foi tão efetivo. Ferrou! Nossa, eu acho que o meu errou o ataque. Mano, eu não esperava por essa, cara. Ah, você bloqueou de eu usar o meu ataque. Filho da mãe, eu vou ter que usar outro. Nossa, o Gengar é chato. Mas o seu Greninja é muito roubado, cara. Que isso? Mano, o pior é que o teu Gengar tá nível 47, cara. Esse vai ser complicado dele. Não, mas você vai levar ele. Vai, boa, levei o Gengar. Boa. Nossa, eu soltei um sem querer. Ah, you got it. Tá, mano. Água contra água não funciona tão legal, cara. Então eu vou tentar esse ataque daqui. Nossa. Mas o seu Pokémon tá muito forte, seu Greninja. Mano, vamos lá. Boa, boa. Não! Ai, consegui pelo menos um. Venha, Greninja, venha, Greninja. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer agora. Vamos tentar esse Pokémonzinho daqui. Uh, Machoke, cara. Então, só que ele não tem tanto ataque legal assim. Na verdade, ele não tem nenhum ataque, você acredita? Sério? É, é um ataque bom assim mesmo. Nossa, mas tá bom, você conseguiu derrotar esse, agora bom. Ah, eu vou tentar colocar esse aqui, vai. Tá, ele tem um Dragonar ainda. Nossa, agora ele não complicou. Vamos lá, mais um ataque desse. Boa! Nossa senhora, meu amigo. Mano, Machoke. Vou tentar pelo menos paralisar você. Me funcionou. Você me deixou paralisado. É, agora é que meus Pokémon tá level bem baixinho ainda. Mas você ainda tem aquele, não tem? É, aquele é o as na manga. Tá. Nossa. Vai, coloca ele aí. Eu quero ele. Você quer ele mesmo? Eu quero ele. Então vai, tá aí o Raikwaza. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer então. Vamos ver se dá pra brincar o botão com ele. Cara, mas é muito level de diferença, né? Mano, não me fala que ele tem Outrage não, por favor. Ele tem. Ele não tem Outrage, né? Ele tem. Eu vou chorar, velho. Se liga. Tá, calmou. Já acabou com o meu. Volta pra cá. É, mano, eu acho que eu vou tentar usar, sei lá. Esse daqui então. Vamos ver se ele faz alguma coisa nele. O Pidgeot. É o Pidgeot ou é o Pidgeot? É o Pidgeot. Nossa. É o Pidgey. Ah, nem sei também, na verdade. Nem eu sei também. A evolução dele se eu não tiver errado. Ah, se é a última é o Pidgeot. É o Pidgeot, isso. Não deu nem tempo pra respirar, cara. Tá, você tem quantos ainda? Tá, eu tenho esse daqui ainda. Vamos ver isso. Nossa. Nossa. É, cara, então eu acho que eu vou ter que usar a minha carta na manga também, né? Se não, não tem como. Poxa, os ápidos. Como tu conseguiu isso daí, doido? Mano, mas o pior é que eu acho que ainda vou perder pra você, mano. Porque o Raikwaza é muito absurdo e forte. Mas como tu conseguiu isso daí? Ixi. Depois do desconto. Vamos lá, vai. Discharge. 26% da vida. 11%. Nossa. Eu errei o ataque. Vai acertar. Eu vou ter com o Extreme Speed. Nossa, você ganhou. Foi da hora, não? Foi da hora. Foi massa. Eu não sei como, mas os ápidos conseguiu ganhar a batalha ainda, velho. Mano, é que o meu Raikwaza errou o último ataque até usando o Extreme Speed, que era pra eu atacar primeiro. Faz sentido. Por isso eu ganhei, se não tinha perdido feio. Nossa. Mas, cara, como você conseguiu esse Pokémon aí, velho? Então, meio que eu tentei, tipo, capturar ele lá da ampulheta. Eu vi que buguei a ampulheta pra aparecer e aí eu vim me vingar de você, porque você pegou o Pokémon pra ser, Pilatra. Nossa, então você fez isso só pra se vingar, mano. Lógico. Nossa, beleza. Não, deixa você então. Deixa, beleza. Deu certo pelo visto, viu? Deu muito certo. Cara, eu não vou falar mais nada. Fica assim não, coisa. Fica assim não. E com isso, nosso plano completo deu certo. Capturamos o lendário, preparamos outros Pokémon e no fim a gente fez a nossa vingança. Eu vou criar o time mais raro do Pixelmon. Pra isso eu vou ter que ter no meu time nove Pokémon raros. As EV evoluções. E o mais legal de tudo isso é que nessa série eu já tenho a nossa primeira EV, essa daqui. Então, basicamente, isso vai me ajudar a capturar só mais oito no total. Bom, só que pra gente conseguir capturar todas as EVs que a gente vai atrás, eu vou ter que ter Pokébolas, porque até agora eu tenho só duas. Primeiro eu comecei a pegar todas as apicórdias que eu podia pegar das árvores do mundo. E eu já tenho um pouquinho de ouro guardado dentro do baú e algumas apicórdias também. Mas tem mais ouro assando, tem que tirar só esse cobra aqui pra atrapalhar. E com essa quantidade que eu peguei, dá pra gente fazer no total, eu acho que vai dar pra gente fazer cinquenta Ultra Balls, já é uma quantia muito boa. Porém, eu também consigo criar algumas Pokébolas, pra caso precise a gente já tenha. Deu pra fazer só quatro. É, melhor do que nada. E os minérios a gente já pode deixar guardado. O mais legal é que cada EV a gente consegue de uma forma, ou capturando ou usando as pedras de evoluções. De uma das EVs, eu acho que eu devo ter a Thunder Stone. E sim, essa pedra evolui uma EV. Então a forma mais rápida de eu conseguir todas as oito evoluções delas, é primeiro capturando algumas EVs. Mas também tem uma pequena chance de aparecerem elas com a evolução já. A EV é o Pokémon 133. E elas podem qualquer hora do dia, independente se chove ou não, em cima da terra. No mundo mesmo. Então não vai ser um Pokémon tão complexo da gente conseguir encontrar pelo mapa. Inclusive, já tem uma EV bem aqui embaixo, que nível que ela é, nível 32. Ó, esse nível aqui já é complicado de capturar só com a Ultra Ball. Mas eu vou me arriscar e vou tacar uma nela. Será que a gente consegue pegar? Vamos EV, vamos EV, vamos EV. Já não veio de primeira. Então a minha estratégia vai ser pegar um Pokémon com nível parecido. Temos uma Choke. E aí a gente vai dar um ataque. Tomara que não mate ela. Ok, tirou metade da vida. Venha, 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 venha. Eu acho que ela vai vir. Boa, capturamos a EV. Ah, ela escapou. Então agora eu vou dar outro ataque que não mate ela. Legal, tiramos um dano bacana. Boa, tá com 20%. Vamos tentar de novo tacar a Ultra Ball. E vamos torcer que ela venha dessa vez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Escapou de novo. Vou arriscar mais uma. E será que ela vai vir? De novo! A gente pode tentar trocar de Pokémon. O Pokémon é o nível um pouquinho mais baixo. Temos um Lucario. O Lucario talvez ajude. E eu tenho que dar um pequeno dano nela. Eu vou dar aqui um... Metal Claw. Tomara que não mate, não mate. Uh, 4%. Ok, ela tá com a vida bem no final. E agora sem dúvida nenhuma, ela vem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, ela não quer vir. Essa Eeve tá muito chata. Opa, boa. Pegamos a primeira Eeve. Agora sim. E o mais legal delas é isso aqui. A gente pode meio que carregar ela dentro do nosso sombrinho. Olha que bonitinho. E a gente já pode descer mais uma areia dessa ampulheta. E quando essa ampulheta chegar até aqui embaixo, os Pokémons do passado e do futuro vão aparecer. E assim a gente salva o mundo. Mas vamos lá. Agora que a gente já tem duas Eevees, se eu usar uma Thunder Story nessa daqui, ela vai evoluir pra qual evolução? Ah lá, ela tá preparada pra evoluir já. Ela vai evoluir pra Joutel. Beleza. Agora a gente já tem a primeira Eevee Evoluções. A Joutel. E eu vou deixar ela guardada aqui embaixo. E essa próxima Eevee? Vem comigo. Então, ô Crazy. Fiquei sabendo que você tem algumas pedras de evoluções, é verdade? Cara, eu tenho. Eu tenho três. Você tem três. Quais delas você tem? Ó, eu tenho a da água, a do fogo e a do trovão. O que você me daria... O que você precisaria, na verdade, pra me dar a da água e a do fogo? Ah, Pokébola. Pokébola? Quantas? Ah, quantas você tiver pra dar. Quanto mais, melhor. Não, dá um preço por cada aí, por cada pedra. Ah, dez. Você acha que tá bom? Tá, eu vou... Nossa, vai tirar uma quantidade bacana, mas toma aqui, ó. Dez por cada. Dez por uma e dez pela outra. Uh, logo da outra? Aham. Que isso. Então, ó, vem aqui. Seja bem-vinda, minha humilde residência. Opa, entrei. Toma aqui. Pode pegar, tá aí, ó. Pode pegar, pode pegar aqui. A Firestone e a Waterstone. Porque a Thunderstone eu já tenho, então eu não preciso dela, não. Ah, pode usar. Precisar é só chamar, pô. Fechou, combinado. É nóis, falou. Boa, e com essas pedras que a gente conseguiu, a gente já consegue fazer mais uma Eeve Evolução. Agora ela tá preparada pra evoluir e ela vai evoluir pra qual? A Flateron. Uh, muito linda, viu? Só que ela não pode ver mais um, ó. Isso é triste. Porém, com isso, nós já temos a segunda Eeve Evolução. Bem aqui na frente, nós já temos uma outra Eeve. Eeve, que nível que é? Essa é nível 14. Ah, eu acho que essa aqui, se eu riscar só uma Ultra Ball, ela já vem de primeira. Eu espero que sim. Vamos lá, Eeve, vamos lá, Eeve, me ajuda. Não, ela já escapou. Eu tô falando que as Eevees é os pokémons mais chatos de capturar. Girando, girando, girando. E escapou de novo. Qual foi, Eeve? Já gastei quatro Ultra Ball e ela não veio até agora. Mas eu não vou desistir. Eu quero esse pokémon de todas as formas. O pior é que se eu usar algum desses pokémons que eu tenho, vai acabar com a Eeve. Vamos ver o Pidgeot. Será que ele tem algum ataque bacana nela? Que deixa ela dormindo? Não tem. E o Zap? Será que ele tem algum ataque que coloca pra dormir? Também não. Boa! Pegamos mais uma Eevee. Essa aqui foi complicada, tá? Boa, Grincha, ótimo trabalho. E com essa Eevee que a gente conseguiu, eu vou usar uma Water Stone. E ela já tá preparada pra evoluir pra Vaporeon. Ho, 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 ho! Que linda, galera! Mas ela volta pra cá. E aí a gente já pode descer mais uma das areias. E a nossa apulheta tá pertinho de chegar aqui embaixo. Faltam poucos pokémons. E a Vaporeon já pode vir pra cá. Agora temos a Joutel, a Flareon e a Vaporeon. E essas aqui são todas as evoluções que a gente tem. As Eevee evoluções. Porém agora a gente vai atrás da evolução da Eevee, de planta. Só que ela só spawna no bioma de floresta. E até por isso que eu tô saindo de casa. Oh! Então a gente vai ter que ir pra uma floresta pra conseguir encontrar esse pokémon. Mas no meio do caminho nada me impede de eu ficar pegando as árvores daqui. A gente chegou numa Dark Forest. Então provavelmente tem chance de aparecer uma aqui perto. Oh! Mas eu vou pegar um Gasterly no meio do caminho. Porque ele pode me ajudar a capturar os pokémons com hipnose. Vamos ver se esse Gasterly eu consigo dar um ataque nele. Vamos dar wing ataque e não vai dar nada de dano. Matei sem querer. Não era pra ter matado. Mas não tem importância não. Porque aqui na frente já tem outro Gasterly. E esse aqui deve ser nível baixo, nível 30. Dá pra tentar capturar esse pokémon. Vamos lá, girando-se mais uma vez. Ai, é óbvio que ele não ia vir tão fácil. Vamos brigar então com ele usando o nosso Machoke. Deixa eu ver um ataque que não dê muito dano. Ó, tipo lutador não vai dar dano nele. Então eu vou dar esse Dual Chop. Ah, matou, cara. Capturar um Gasterly é mais difícil do que eu imaginei. Aí ó, boa. Tá aqui uma ultra-ball só a gente capturou um Gasterly. E ele já tá até preparado pra evoluir. Mas vamos ver os ataques dele. Ele tem hipnose e leak. E se eu evoluir ele pra Haunter, eu acho que ele não perde o ataque hipnose. Ele fica mais forte. Show, tá com hipnose. Era o que eu precisava. E agora, onde a gente vai encontrar uma floresta por esse mundo? Porque essa Dark Forest, ela tá muito grande. Vai ser difícil encontrar a nossa Eevee dessa forma. Eu acho que eu tô vendo um bioma de floresta aqui de trás. Porque eu tô na Birch Forest por enquanto. Mas aqui na frente talvez seja floresta. Sim, a gente tá no bioma de floresta agora. Perfeito. E como o Pokémon que a gente veio encontrar e spawner em qualquer horário, tem uma mega chance dele só aparecer aqui do nosso lado. É questão da gente ter paciência que ele aparece. Demorou mais do que eu imaginei. Mas tá ali. Um dos Pokémons que a gente veio atrás capturar. E eu vou capturar ela usando a estratégia. Primeiro eu vou colocar ela pra dormir usando o nosso querido Haunter. E agora a gente tenta capturar ela. Será que vai de primeira? Porque ela já tá dormindo e ela é nível 19, hein? As chances de capturar ela são bem altas. Vamos ver, vamos ver. Ah, ela ainda escapou. Mas show, ela ainda tá com sleep, dormindo. Tem chance ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pokémon. Me ajuda aí. Boa, capturamos de segunda. Haunter, Haunter, Haunter. Você é um bom garoto. Porém, ainda não acabou. Porque olha, ali em cima é o bioma de gelo. E tem chance da gente conseguir pegar a Glaceon. Que é uma das evoluções da Eevee, porém da forma de gelo, cara. E ela explora o normal no mundo. Em qualquer lugar que tem bioma de gelo. Igual aquele ali em cima. O único ruim do mod de Comblemon é que ele não aparece nada pelo mapa, cara. A gente tem que ficar olhando por aqui pra ver se encontra. Aqui embaixo tem o Metapod, mas não, eu não quero o Metapod. Eu quero a nossa Glaceon. Ali embaixo tem... A nossa Glaceon spawnou. Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei, cara. Porém, a gente vai usar a mesma estratégia. Vamos pegar aqui o nosso Haunter e entrar em batalha e colocar ela pra dormir. Isso é se ela dormir, né? Porque ela aqui, ó, já erramos o ataque. Será que eu errei o ataque de novo? Errei de novo. Ué, será que não tá funcionando? Cara, eu tô errando o ataque e hipnose nela. Ela não quer deixar eu acertar ela pra dormir. Aí, boa, dormiu. Perfeito. Agora vamos ver se a nossa sorte tá em dia. Só tacar o Trabal nela e ter a chance de capturar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Glaceon. Me ajuda aí. Seja uma boa garotinha. Três, só mais uma. Boa, de primeira. Caraca. Criamos a estratégia mais roupada só usando o nosso querido Haunter. E o bom é que aqui perto de casa, onde a gente fica, também tem uma chance grandona de aparecer a Silvion. Mas é bom a gente ficar de olho, porque as chances são muito baixas. Só que até agora capturamos mais dois. E eu já vou aproveitar e colocar as duas. Essa aqui e a nossa Glaceon, que também é muito bonitinha. Já temos cinco evoluções. Mas só tem um problema. A nossa Ultra Ball tá começando a acabar. Então eu vou craftar mais algumas. Eu tenho a Pricórnio preta, ouro, então dá pra fazer mais algumas. Vamos ver quanto que deu. Tá, no total, deu pra fazer 28. Vai servir. Vai ser o último pro que a gente tá querendo fazer. E agora o próximo Pokémon que a gente pode fazer agora é a nossa querida Ambril. Porém, nela eu teria que ter uma Eevee e evoluir a nossa Eevee à noite. Porém, a gente não tem uma Eevee por enquanto. A gente só precisa que... É, entendi. Eu ia falar que eu precisava pra ela aparecer, mas aqui, já até apareceu. Vamos usar a mesma estratégia. Galera, mesma coisa. Coloca ela pra dormir, mas eu tenho que pegar o nosso querido Halter. Senão não funciona. Será que pega nela o Hypnosis? Ó, não pegou no primeiro turno. Ela desviou do Hypnosis, mas eu vou tentar de novo. Falhou de novo. Caraca, parece que quanto mais alto o nível do Pokémon é o mais chato. E ela tá acabando comigo, isso que é o pior. Mais um ataque e ela me derrota. Eu? Ela deixou eu dormindo. Ah, ela acabou comigo. Entendi. Nosso Halter perdeu. Bom, o que me resta é pegar o nosso Machoke, que é um nível menor que o dela. E dá um Dual Choke. Vamos ver se vai dar dano. Tomara que não mate. Legal, deixou 48%. Agora a gente pode arriscar o Mal Trabal. Venha, 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 venha. Eu tenho que aproveitar que tá à noite pra evoluir pra Ambro. Já veio, perfeito. E agora o que eu tenho que fazer é simples. Vamos encontrar o Pokémon de nível mais alto aqui. Nível 21, acho que já dá. E a gente entra em batalha usando a E. Depois eu venho e troco pro Greninja. E aí o Greninja só precisa ganhar a batalha, que a gente ganha XP totalmente pra ela. Vamos ver se ela vai evoluir o nível. A gente ganhou a batalha e ela não evoluiu o nível. Tá, não deu certo. Ela tem que fazer uma evolução à noite. Ainda tá à noite, eu tenho que correr. Se eu encontrasse o Pokémon de nível mais alto, aí seria melhor. Nível 27, será que vai me dar muito XP? Eu vou usar os aptos pra ganhar dele mais rápido. Já foi o primeiro. Legal, agora eu ganho muito XP. Ó, nível 30. Já bora dar um mega ataquezão nesse Pokémon. Vamos ver se ela vai evoluir. Ela só precisa sentir um pouquinho de XP, cara. Não, não evoluiu ainda. Ah, aí já tá ficando de dia. É, a gente não deu tanta sorte assim. É, não deu certo dessa vez. Mas a gente pode curar os Pokémons pelo menos. Mano, eu acho que eu vi alguma coisa aqui atrás. E tem uma Silvion aqui atrás. É uma das evoluções que eu preciso. Vem cá, Silvion. Vamos ver se vai pegar o hipnose nela. Ó, essa aqui já pegou hipnose de primeira. Boa, garota. Pra ser mais legal ainda, é só você vir de primeira pra mim. Que aí eu fico muito feliz. É, e ela realmente veio de primeira. Show. Bota pra cá. Caraca, isso tá muito bom. Legal. Agora a gente pode colocar a Silvion aqui. E no total já temos 5 evoluções. Com isso, eu posso tirar totalmente os Pokémons que eu tenho agora. E fazer um time de Avis. Um time de evoluções. Digamos que eu tenho um time mais raro do Pokémon. Esse é o Pokémon Lucario. E esse é ele, depois de eu transformar ele no melhor Pokémon do mod. Pra fazer isso, eu juntei dois itens. PC Gamer, de verdade, é da Estúdio PC. Link na descrição. E a pergunta que não quer calar. Como que eu vou fazer isso, sendo que o nosso Lucario só tá no nível 20 e nem é tão forte assim ainda? Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. Existem dois itens do mod que ajudam a gente a evoluir mais rápido. Dentre eles, a Lucky Egg e o Xp Cherry. E pra fazer o Xp Cherry, a gente precisa ter esses itens, diamante, prismarino e glowstone. De todos esses, o mais difícil é o prismarino. Certo? Erado! Porque se a gente vier aqui na casa do nosso parceiro Crazy, ele já tem esse item que eu preciso. A parte mais difícil. E se eu não tiver errado, ele deve ter até um pouquinho de diamante também. Tem não. Esperto ele, esperto. Sabendo disto, agora ficou restando só diamante e glowstone. E a nossa sorte é que bem aqui atrás tem um portal do Nether. E entrando aqui, eu só vou pegar a nossa glowstone e já vou embora desse lugar. Porque aqui é um perigo. Mesmo não tendo nenhum Pokémon pra atacar. Gente, é perigoso demais ficar aqui dentro. E já tem glowstone ali na frente. Porém, pra chegar lá, vai ser um trabalho... Caraca, tem um coffin aqui. Será que a gente captura ele com uma ultraball? Vamos fazer o teste. Vamos ver se ele vem e falta só com uma ultraball? Não vem. Deixa pra lá então. E parece que já até passaram por aqui. Tem uma ponte construída. Certeza que foi o Crazy. E tá bom. Com essa quantidade, a gente já consegue fazer a glowstone. E eu preciso só de duas. Então, dois itens já foram completos. O maior problema de todos agora vai ser o diamante. E é por isso que eu já vim direto pra caverna mais baixa que eu já encontrei. Pra ver se a gente encontra ele. Vai ser complicado. Opa, tem um ali bem em cima. Porém, olha o que temos aqui, galera. É a cidade ancestral do Warden. E se eu der muita sorte, a gente consegue encontrar itens bons dentro dos baús. Porém, eu não posso fazer barulho. Senão, o Warden acorda e aí ferrou pra gente. Ok, como eu posso chegar dentro dos baús sem que o Warden perceba minha presença? Tá, vamos abrir esse baú. Vamos pegar os itens o mais rápido possível. E vamos continuar andando no shift. Se ele me pega aqui, ferrou. Eu não tenho escapatória. E se eu colocar bloco? Faz barulho? Beleza, não fez barulho. E tem um baú logo aqui na frente. Tem dois. Eu vou usar o bloco de Skook. Ai, 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 ai. Tá, vamos abrir esse baú. Tem itens que eu nem vou usar. E vamos abrir esse outro também. Nada de item que eu vou usar também. Eu não sei se isso aqui foi uma boa ideia. Pronto, quebrei os blocos que estavam atrapalhando a gente. Agora a gente pode andar meio que tranquilo. E finalmente lutear esse lugar por completo. E pela nossa sorte, olha que beleza. Tem diamante, cara. Bem longe é onde o Warden aparece. Um diamante. Ai, é sacanagem, meu. Mas tem mais um pouquinho aqui no canto também. Um diamante de novo. Porém, tem outro baú aqui na frente. E tem livro. E eu vou precisar de diamante necessário pra fazer só um capacete. Então eu já tenho cinco. Com mais três, tá tudo certo. Mais um pouco de diamante. Eu acho que já deu. Vambora desse lugar antes que dê ruim. Ufa, essa foi por pouco. Tô suando. E agora eu tenho certeza que ferro e lápis lazulente já tem. Então eu já tenho tudo pra criar o nosso tão sonhado item, XP Sherry. E ele vai simplesmente compartilhar o XP com outro Pokémon. Porém, ainda ficou faltando o segundo item. A Lucky Egg. Que multiplica o XP que a gente ganha do nosso Pokémon. E bem aqui na frente nós temos uma Chance. Que é o Pokémon que inclusive dropa esse item. A gente só precisa ter uma sorte. Tá, ela é nível 26. Vamos dar um Water Pulse nela, mas não foi tão efetivo. Então bora finalizar com a Ara Shuriken de uma vez, vai. Ah não, cara. Tô sendo muito burro. É só a gente usar o Night Slash que já acaba com ela de uma vez. E ela me dropou um ovo, um ovo. Aqui já tem o Ultra, nível 34. Tá, as chances são maiores. Vamos dar um Night Slash nela. Só mais um Ataquecidas e a gente acaba com ela já de uma vez por todas. Já essa me dropou o Lucky Egg. E o nosso Pokémon evoluiu pro nível 40. Então já temos tudo pro nosso plano dar certo. Agora a gente vai precisar de um Pokémon nível alto que a gente tem. Que é o nosso Zapdos. E o nosso Lucariozão. Que é que eu quero passar o XP. Então Gornitia, você vai ficar aqui também. Mas o Lucario vai ser o principal, beleza? Nos Zapdos a gente vai equipar o nosso item Lucky Egg. E no Lucario a gente vai equipar o XP Sherry. Porque aí o XP do nosso Pokémon Zapdos vai passar pro Lucario. E agora chegou a hora de fazer o teste. Pra dar certo, nessa batalha daqui. O nosso querido Lucario tem que ganhar XP. Vamos lá, a gente derrotou o Banyary. E o Lucario ganhou 158 de XP. Então estratégia tá funcionando perfeitamente. Agora o que a gente vai ter que fazer. É só sair por aí atacando os Pokémons. E dar sorte de encontrar um Pokémon de nível alto. Como esse daqui ó, nível 26. Assim o XP vai tudo indo pro nosso Lucario. E ele vai ficando muito forte. Até ele chegar no nível que eu quero. Olha lá, já evoluiu o nível. Já foi pro nível 21. Nível 22. E assim vai indo. Quanto mais forte o Pokémon que a gente brigar, mais rápido e mais XP ele ganha. Eu precisava mesmo encontrar o Pokémon de nível 50 pra mais. Aí ia dar bom. Mas é muito difícil encontrar. Só tem nível 25. Nível 30. E assim vai indo. Aí o Geodude não é afetado por elétrico. Então toma Uncente Power. Outro nível 35. Uncente Power de novo. Opa, nível 39. Esse aqui é diferente, hein. Talvez dê muito XP pra gente. Vamos ver quanto XP ele vai dar. Não sei. Só sei que o nosso Lucario já evoluiu pro nível 25. Detalhe que ele começou o vídeo no nível 20. Ó, nível 26. Já toma. Nível 40. Tá, esse aqui vai ser ótimo, cara. Ele vai dar muito XP pra gente. Fora que eu dei só um hit nele. E eu acho que o Lucario vai pro nível 26. Foi. Nível 26 já. A minha meta pelo menos é conseguir colocar ele nível 40. Porque por enquanto ele tem alguns ataques bacanas. Mas ele não tem o ataque que eu quero ainda. Que é o ataque lutador mais forte que existe. Ele não aprendeu ainda. Que é o ataque Close Combat. E aí a gente vai atrás dele. Só preciso que ele consiga muitos níveis. Pra ele liberar esse ataque. Aqui na frente eu acho que vai ter Pokémon de nível alto. Nível 25 já é ótimo. E já tem vários outros aqui. Que nível que são esses daqui, ó. Nível 46. Nossa, esse vai dar muito XP, cara. Muito XP mesmo. Ele já foi pro nível 28 já. Tá, acabou o nosso discharge. Eu vou ter que usar só um S8 Power. Mas aí ainda tá funcionando. O único problema tá sendo encontrar Pokémon de nível alto. Mas até agora tá dando certo, cara. A gente tá encontrando Pokémon de nível 41 como esse daqui, ó. Já tem acolhado nossos hábitos. Opa, o Lucara acabou de aprender um novo ataque. Porque ele pôr pro nível 29. Vamos ver o ataque que ele aprendeu. Será que foi o first? Me first. Tá, não é um ataque tão bacana assim. Eu queria o Close Combat. Então vamos continuar evoluindo dele cada vez mais sem parar. A estratégia é essa. A gente ataca, já corre pra outro Pokémon. E assim vai indo, cara. Se continuar desse jeito, a gente vai evoluir esse Pokémon mais rápido do que a gente imagina. Ó, já foi pro nível 30. O único problema é que eu não sei qual nível ele aprende de Close Combat. Descobri. Ele aprende no nível 60. Então é, meus caros. A gente vai ter muito, mas muito trabalho pela frente pra fazer. Mas o bom é que no meio do caminho, o nosso querido Zapdos também vai ganhando XP muito alto. Ou nem tanto, né? Mas vamos indo, a gente tá conseguindo. Uma hora a gente consegue. Mas o Homem é de ferro, né? Vamos curar aqui o nosso Pokémon também, porque o ataque dele tá acabando. As camisetas do canal já estão disponíveis. Clica no link da descrição, que ela também pode ser fina. Vou pra agora. E uma coisa que eu não testei até agora, é se a gente consegue montar em cima do nosso querido Pokémon. Parece que montar não dá. É, infelizmente, a gente não vai conseguir isso. Mano, o Lucario acabou de aprender Swords Dance, que é um ataque muito bom pra ele. Eu vou colocar no lugar do Counter. Esse ataque, ele aumenta totalmente os status dele. Então a gente coloca aqui o Swords Dance. E pra ficar tudo perfeito, ficou faltando só o Close Combat, que a gente coloca no lugar do Outer Sphere. Só que ele aprende só no nível 60. E até agora ele tá no nível 36. Então tem trabalho pela frente. Tem muito trabalho. O negócio bom é aquele que eu falei pra vocês. Ele tá ganhando muito XP por causa dos Aptos. Então, tipo, tá meio que tranquilo da gente ganhar. Mas e se eu não usasse mais os Aptos? Porque o nosso Lucario, ele tá nível alto agora. Aí a gente poderia ganhar até mais XP. Exemplo, eu vou tirar aqui o item dos nossos Aptos. E vou tirar esse item do Lucario também. Porém, no Lucario eu vou equipar o Lucky Egg. Assim ele vai ganhar o dobro de XP. Mas vamos ver agora se ele é capaz de ganhar dos Pokémon primeiramente. Um Pokémon nível 48. Tá, vamos dar aqui o Dark Puss. É, já não foi tão bacana. É, perdemos. Acho melhor a gente evoluir ali primeiro. Hora da verdade. Nosso Lucario tá nível 51 e Zap do 72. O que eu vou fazer é deixar o nosso Greninja e os nossos Aptos aqui dentro. E a gente vai usar só o Lucario agora. Porque ele tá pertinho de chegar no nosso objetivo, que é o nível 60. Mas em compensação, olha que legal. Ele aprendeu novos ataques no meio do caminho. Ele já aprendeu o Extreme Speed, que é um ataque que ataca muito rápido. Então ele seria bem interessante colocar no lugar desse Dark Puss. E ele já aprendeu o Close Combat, cara. Eu achei que ele iria aprender no nível 51. Mas não. Ele já aprendeu antes mesmo. E agora digamos que eu tenho um Lucario perfeito. Um dos Pokémons mais fortes desse jogo. Se liga, eu vou entrar aqui em batalha e não vou usar o Swords Dance. Eu vou usar primeiro o Close Combat. E pô, já solamos o Geodude. Só que o Geodude é um Pokémon forte também. Tem um Pidgey. Entramos em batalha, Close Combat já era. E caso eu queira deixar ele mais forte ainda, eu entre em batalha. Uso o Swords Dance. Eita, mas o Banyard tem um ataque em mim e acabou comigo. Por essa eu não esperava. A gente perdeu um Pokémon Quail. O Quail me deu um tapa e eu voei. Deixa eu ver se eu encontro um Pokémon mais ou menos no nível dele pra gente fazer um teste. Tá? Nível 21 é bom que a gente pega XP. Mas não é tão forte assim não. Ó, temos um Quail nível 35. Já tá massa. Vamos dar um Swords Dance. O Quail vai me dar um daninho bem alto. E agora, POU! Como eu usei o Swords Dance, subiu todos os status dele. E aí já era, cara. Ele dá um ataque e não tem nem chance. Nível 28 também já era. Enfim, é um Pokémon muito forte. E cada vez que a gente evolui ele mais, mais forte ele vai ficando. E vai forte, mais forte, mais forte. Até ele chegar no nível Imortal. Que ninguém consegue ganhar dele. Nem essa Bandeira Free nível 33 aguentou. Ela já perdeu já e deu muito de servir pra gente. Legal. Aproveitando, tem um Monkey nível 29. Já bora solar ele aqui também. Só que o nosso Close Combat acabou. Então a gente usa Extreme Speed. Que também é um ataque que dá muito dano. Além de ser muito rápido. E esse é o nosso Pokémon mais forte de todos. Detalhe, que ele tá assim por enquanto. Isso porque ele nem evoluiu ainda. Depois que eu colocar ele com os itens. Melhorar os status. Ele vai ficar muito forte. O problema é que agora. Ele tá aumentando muito vida. Ataque, Special Attack. Ele tem que aumentar só ataque e velocidade. A velocidade dele tá bem fraca. Mas nada que impeça a gente treinar ele depois. Batalhando. Agora sim eu posso formar finalmente o nosso time perfeito de Pokémons. Tendo em primeiro lugar. Os Apidus. Em segundo, Lucario. Terceiro, Greninja. E agora eu tenho que escolher mais três pro nosso time. Sem dúvida nenhuma. O Jotel. Porque ele é elétrico. A Flareon. Porque ele é de fogo. E o nosso Raunter. Porque ele também é muito bolado. Com isso a gente formou o nosso primeiro time completo aqui da série. Eu vou chamar ele de time A. Eu espero que seja forte. Essa é uma luneta. E a cada Pokémon que eu capturo. Um Pokémon desce. E quando ela chegar bem na última areia. Resumindo. Quando não tiver nenhuma areia na luneta. O Pokémon do futuro vai aparecer. O Iron Leaves. E eu vou tentar capturar todos os Pokémons do mod de Coblemon. E pra fazer esse plano dar certo. Por ser um plano quase impossível. Sério. É muito Pokémon. A gente vai precisar ter Ultra Ball o suficiente pra isso. Porque atualmente eu só tenho 25 Ultra Ball. E isso vai por mim. Não é muita coisa. Então a gente vai ter que reunir alguns itens. Como a apricorne branca e preta. E ouro. E olhando no meu baú. Eu tenho oito ouros. Uma apricorne amarela. E duas pretas. E aqui? Nada. Ó. Dentro da fornalha tem mais nove ouros. Com isso dá pra fazer muita Ultra Ball. Eu vou precisar pegar só mais um pouquinho de apricorne. Da cor amarela e preta. Que por sinal a gente não tem muito. E nessa árvore também não tem nada. Eita que já pegaram tudo. Mas esse mundo tá repleto de apricornes. Então por todo canto que a gente andar. A gente vai encontrar apricornes preta. Acabei de rodear todo o mapa. E eu consegui 25 da apricorne preta. E 13 da amarela. É a amarela teve menos. Mas uma coisa boa. É que aqui do lado. Tem um Pokémon que eu posso fazer um teste. Vocês falaram muito que esse Pokémon. É o que mais dá XP pra evolução. E eu vou testar se realmente é. Com o nosso Lucario. Ele tá com Lucky Egg. E eu vou tentar acabar com esse Pokémon. Mandando um Extreme Speed. Vamos ver. Dei que só um ataque. Já acabamos com uma Butterfree. E ela deu 1700 XP. Realmente. Esse Pokémon dá muito XP. Então quando eu for evoluir meu Pokémon. A gente farma com Butterfree. E essa aqui na frente. É a casa do Crazy. Tem até uma cabeça de Homem-Aranha aqui que é dele. E eu vou dar uma olhadinha. Pra ver se ele tem algumas apricornes. Pra me emprestar. Eita que ele tá todo lascadinho também. Não tem nada. Mas aqui do lado. Já tem mais algumas árvores. Que eu não olhei. Opa já vinha mais uma apricorne pra gente. É. Só tinha uma. Literalmente uma só. E aqui atrás já tem algumas árvores de apricorne preta. E no total. A gente conseguiu reunir essa quantidade de itens. Eu espero que dê pra fazer muita mais muita Ultra Ball. Eu preciso da quantidade de Ultra Ball. Pra conseguir descer essa ampulheta. Vamos lá então. Pra fazer Ultra Ball. Eu coloco as apricornes aqui. Essa aqui no canto. E no meio o ouro. E no total. A gente conseguiu completar quase um pack. Caraca. Eu acho que esse aqui vai ser o suficiente. Vamos lá. Eu vou tentar ir atrás de Pokémons que eu não capturei ainda. Começando por esse daqui. Um Shidu. Caso ele não venha. Eu tenho uma estratégia. Com o nosso último Pokémon. Esse aqui de baixo. O Raulter. Pelo visto já vou ter que usar ele. Vamos colocar aqui. Hipnose então. Legal. O Pokémon já tá dormindo. A gente arremessa uma Ultra Ball. Sempre funciona. É incrível essa estratégia. E eu espero que agora não seja diferente. E foi. Beleza. Capturamos mais um Pokémon. Com isso. Desce mais uma areia. Bem aqui na frente. Já temos outro Pokémon que eu não tinha. E ele é nível 39. Ai ai ai. Esse aqui eu vou ter que dar até uns ataques. Pra ver se a gente consegue tirar um pouquinho da vida dele. Porque o nível dele é bem maior que o meu. Hum. E é perigoso ele ganhar da gente. Ó. Dormiu. Não funciona nele. Ferrou cara. Não tem nenhum ataque pra dar dano nele. Bom. Eu tenho o Lucario. Deixa eu ver o que é ataque com o Lucario que não vai matar. Metal Claw. Beleza. Deixou com 50% da vida. Agora a gente pode tentar arriscar uma Ultra Ball. Ele tá dormindo com 50% da vida. Venha Pokémon. Venha Pokémon. Venha Pokémon. Feio. Mal trabalho Lucario. E logo ali na frente já tem outro que a gente não capturou ainda. Olha que beleza. A Miltank. Hum. Se bem que essa aqui é nível alto. Eu acho que seria bom eu pegar uma nível mais baixo. Ah. Essa aqui é nível 47. Piorou. Acho que a gente pode fazer a mesma estratégia. Vamos acertar o Metal Claw. Deixamos ela com 55% da vida. E só tacar a Ultra Ball. Se eu tiver no dia de sorte ela vai vir de segunda. E veio. Com isso capturamos mais dois novos Pokémons. Só vou curar os que a gente tá aqui agora. E vou dar uma olhada no nosso PC. O que eu tenho que capturar e o que eu não tenho. Beleza. Tem uma bela olhada. E agora já desce mais duas areias. Opa. Desceu muito já. E a minha ideia é conseguir capturar o máximo de Pokémons diferentes possíveis. Eu acho que a melhor opção pra conseguir encontrar Pokémons novos é ou ficar parado num lugar só. Ou ir pra novos biomas. Eu tenho essas duas opções. Tipo esse daqui ó. Nossa. Mas ele é nível 42. As chances da gente perder são altas. Mas eu vou dar o Metal Claw aqui que eu já acabo com ele ó. Beleza. Dois Metal Claw já foi suficiente pra deixar a vida dele bem vermelha. Tá ótimo. Será que ele vem? É que ele podia vir de primeira né. Seria ótimo. Só mais uma. Boa. Mais um Pokémons pra nossa Pokédex. Agora volta Lucário. E uma coisa muito boa tá acontecendo. O sol tá indo embora. E como agora vai ficar a noite, Pokémons diferentes vão começar a aparecer. Vai rapaz. Qual é que eu me esqueço? Vou descer mais uma areia. Oh que bonitinho. Tem uma Clefa aqui. E eu não tenho uma Clefa. Ela é nível 17. Então talvez tenha a chance de vir só com a Ultra Ball. Mas sério. É muito bonitinho esse Pokémon cara. Ixi. Não deu certo. Vamos lá então Halter. Faça seu trabalho. Coloquei ela pra dormir. Dormiu já. Hora de tacar a Ultra Ball. E veio também. Olha aqui na frente. Já temos um Otis. Esse aqui também é nível alto. Então vou ter que atacar o Hipnose dele. Pra ter mais chance de tente capturar. Eu não falei pra vocês? A noite aparece Pokémon diferente. E o Otis também veio. Mais dois. Seguindo reto já temos um Widow. Tá. Esse aqui é nível 18. Então eu acho que eu posso arriscar uma Ultra Ball de primeira que ele já vem. Tenho com certeza. E os dois novos Pokémons que a gente capturou. Três agora. Que a gente capturou o Widow. Aquele ali eu tenho certeza que eu não capturei. E obviamente eu não vou deixar passar assim. Aí a gente vai ter que apelar pro nosso Halter de novo. Vamos ver se ele vem. Vai, vai, vai. Hipnose, 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 hipnose. Beleza. Pegou hipnose. Vamos ver se ele vem agora na nossa Ultra Ball. Vamos lá arriscar mais uma Ultra Ball. Eu vou tentar. Não vou descansar até capturar ele. Olha que Pokémon safado. Ele derrotou o meu Halter. Vamos ter que apelar. Vai lá, Greninja. Deixa ele pelo menos com pouquíssima vida. Water Shuriken na cara dele. Ele tá dormindo também. Vai tomar muito dano. Mais um Water Shuriken. Ele não pode perder. Ok. Ah, derrotamos ele sem querer. Pelo menos o Greninja roubou pro nível 41. Mas em compensação já tem outro dele aqui também no nível 43. Ah, derrotei de novo. Mano, o Greninja tá muito forte, véi. Opa, aqui tem um Zubat. Eu não tenho um Zubat. E se ele vier de primeira, teremos quatro Pokémons pra descer. É, não foi o caso. Mano, olha que legal. Quando o Hipnose pega no Zubat, ele fica caidinho no chão. Que legal. Agora eu acho que a gente capturou ele de primeira. Olha lá, capturamos. Que legal, cara. Eu não sabia que o Pokémon ficava caído. Seguindo a conta certa, foram quatro Pokémons. E agora dá um pulheta e a gente quebra. Um, dois, três, quatro areias. E olha que satisfatório descendo. Tá faltando um pouquinho. E eu acabei de derrotar o Machoke e ele me dropou esse item. Uma Link Cable. E eu fui pesquisar pra saber o que é e parece que ele evolui. Pokémons que evoluem por troca, tipo o Raulter. É só a gente equipar ele. Vim aqui e ame. E na teoria o nosso Raulter já estaria preparado pra evoluir, não? É, parece que não. Bom, deixei ele evoluindo. E agora eu vou fazer um teste. A gente precisa ganhar uma batalha, tá? Esse Pokémon nível 37. Eu acho que talvez dê pra ganhar dele. Só que eu não tenho ataque pra ele. Eu não tenho ataque nenhum. Acho melhor a gente trocar os ataques do Raulter primeiro. Pronto, saímos da batalha. E agora vamos ver que ataques que ele tem de interessante. Opa, ele tem uns ataques bacanas, velho. Ele tem o Dreamweater, que é um ataque muito bom. Sucker Punch também, que é um ataque bacaninha. E tem o Lick. Agora sim ele tá bem melhor que antes. Na teoria ele só precisa evoluir um nível pra evoluir pra Gengar. Vamos ver agora se a gente ganha essa batalha. Vamos lá de hipnose. Dormiu já. E agora a gente come os sonhos dela com o Dreamweater. Hum, falhou. Vamos de novo. Ela é imune. Então toma o Sucker Punch na cara. Show, ganhamos dela. E será que ela vai fazer eu conseguir evoluir um nível? Tá, ela me deu XP. Mas não foi suficiente pra eu conseguir evoluir meu nível. Aqui atrás já tem uma Butterfield pra gente brigar. Ela dá muito XP. Eu só preciso conseguir ganhar batalha. Ó, já coloquei ela pra dormir. Dreamweater funcionou perfeito. Legal. Enquanto a Dreamweater tá funcionando, a gente vai brigando com ela. Show, solada. Não deu nem tempo dela pensar. É se bem que não funcionou o último ataque. Vamos ver o quanto de XP que ela vai dar. Ó, ela caindo no chão, que bonitinha. Bom, o Halter evoluiu pro nível 33. E será que ele tá preparado pra evoluir? Não, ele não tá evoluindo. Acabei de fazer ele ir pro nível 34. Mas ainda assim ele não evoluiu pra Gengar. Estranho. Aqui na frente nós temos uma Darling. Ela é nível 32. É, a gente vai ter que apelar pra usar o nosso querido Halter. Já dormiu? Vamos tacar. Ih, taquei a Pokébola. Imagina ela vir na Pokébola? Seria muito engraçado. Mas é bem difícil esse Pokémon nível 30 vir na Pokébola. Falei? Vamos de outra bola mesmo. Já podemos descer mais uma areia da ampulheta. Ó, já passou da metade. Ó, tem uma Diglypuff. E a evolução da Iglybuff. Se a gente conseguisse capturar ela, seria muito bom. O problema é conseguir fazer pegar hipnoses. Esse é o maior problema. Me preocupou, é à toa. Acabei de capturar a Diglybuff. Menos uma areia. Uh, por essa eu não esperava. Um Tauros nível 45, meus caros. Com certeza ele vai acabar comigo. Mas eu ainda assim vou tentar deixar ele com pouquíssima vida. Tá, deixei ele com 40%. Eu acho que tá na hora de tentar atacar uma outra bola. Vamos lá, Taurão. Vamos lá, Taurão. E veio. Nice. A sorte tá grande pra gente hoje. Aqui na frente tem a última evolução, o Graveler. E eu vou pegar ele também. Porque eu tenho certeza que essa evolução a gente não tem. E também pegamos. Uma, duas. Um Pokémon que eu só derroto e não capturo nenhuma vez é a nossa Butterfree, tadinha. Até agora eu capturei ela nenhuma vez. Relaxa, eu resolvo isso agora. Ai, que bonitinha. Ela fica caidinha. Porque o Epinosis pegou nela. Mas pelo menos ela vem de primeira. E esse é ótimo. É... De segunda. Show. Agora veio. Menos uma areia. Aqui temos um Pluslee. Eu não conheço esse Pokémon, ó. Mas uma coisa eu sei. Eu não tenho ele e ele tá acabando comigo. Mano, ele usou um ataque chamado Electro Ball que acabou com o meu time. Vamos ter que te Joltel. Pra não matar ele e tirar um pouquinho de dano. Vamos dar um Bite. Ótimo, não danou nenhum bacana. Consegui deixar ele com 14% da vida. E ele veio também. Com isso praticamente preenchemos a primeira box do nosso PC. Capturando só Pokémon diferente, hein. Eu acho que não tem um Pokémon repetido aqui. Deixa eu ver. É, realmente não tem nenhum Pokémon repetido. Mandamos muito bem. E um Pokémon que eu tenho certeza que eu não tenho é o Caterpie. E aquele também eu não tenho. Eu tinha visto um Caterpie aqui do lado. Mas ele deu uma sumidinha. Tá, eu vou aproveitar e capturar esse Golem, cara. Nível 40. Pegamos o Golem e o Caterpie já tá aqui do lado. 32 o nível dele. Será que a gente pega? Pega nada. 9% de vida. Só tacar o Trabal. E como eu tenho certeza que a gente já vai capturar, já vou começar a descer as três areias. Uma, duas, é... Três. Olha lá, ó. Falei que ia capturar? É, e agora por essas áreas eu não sei um Pokémon diferente que eu ainda não capturei. Acabei de encontrar. Literalmente, acabei de encontrar. Eu tenho um Ratatá. Mas o Raticate, que é a evolução dele, eu ainda não capturei. Isso vai mudar agora. Ele é nível 32. Já bora dar aquele... É... Então, meio que ele não teve dó de mim. Mas eu deixei ele com 18% de vida e agora ele vai vir pra gente. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada no mapa pra ver se a gente encontra algum outro Pokémon diferente. Boa, ele veio. Valeu, Ratatate. E menos mais uma areia da nossa puleta. Fazendo os cálculos, deve estar faltando menos de 15 Pokémon pra gente conseguir capturar. Tanto que a gente acabou de completar a primeira box do PC e já estamos na segunda box. Agora a gente vai ter que sair pra dar uma explorada a mais. Vou curar nossos Pokémon. Opa, que aquele Pokémon dali eu acho que eu ainda não tenho. Justo agora que eu ia sair desse lugar. Nível 19. Quarktoot. Esse aqui a gente não vai precisar nem apelar. Porque ele já dormiu de primeira com o ataque. Vamos ver, será que ele vai vir? Boa, capturamos. Mais um. Eu tô só indignado porque o nosso querido Raulter ainda não evoluiu, cara. Era pra ele ter evoluído agora. Será assim? Menos uma areia pra conta. Ah, agora apareceu, galera. Eu tinha que literalmente dar um item pra ele. Eu tava equipando ele com um item. Então agora se eu vier aqui e apertar em Unmove, o nosso querido Raulter evolui pra Gengar. Agora o negócio vai ficar muito bom. Porque ele vai estar mais forte. E vai ser mais simples ainda de conseguir capturar outros Pokémons. Só que por esse lugar, como eu já falei, a gente não vai encontrar Pokémons diferentes. Só os mesmos que eu já consegui capturar agora. Então é a estratégia agora. Pra conseguir completar o resto daquela ampulheta. E por sinal, tá faltando 14 Pokémons. A melhor opção é a gente ir pra outro bioma. Encontrar Pokémons que eu não encontrei ainda. Esse é o Alkywake. Um Pokémon que veio do passado. E eu vou capturar ele. Vocês bagunçaram toda a linha do tempo. Vocês precisam arrumar a ampulheta o mais rápido possível. Senão esse mundo vai estar completamente condenado. Esse que vocês acabaram de ver é um treinador do passado. E a partir de agora nós temos 24 horas pra conseguir consertar a ampulheta. Capturando todos os Pokémons que restam. Eita, o Chris tá quase. Além disso, a gente tem que se preparar. Quando completarmos a ampulheta, tanto o Pokémon do passado quanto o futuro vai aparecer. Acabei de encontrar o Rilabon. Eu nem sabia que esse Pokémon aparecia aqui. Mas vamos capturar ele de primeiro, que vai ser mais um Pokémon pra nossa ampulheta. Tomara que ele durma com o nosso hipnose. Ele não dormiu. Ai, ai, ai. Será que ele vai dormir? Ele tá ali, ó. Uh, tomei só uma. Caraca, que Pokémon forte. Então vamos de Greninja. Eu vou deixar ele com um pouquinho a vida. Legal, toca a vida no vermelho. E agora a gente arrisca tacar uma Ultra Ball nele. A questão é se ela vai vir ou não. Vamos lá, gente. Giro duas, três. Só gira mais uma. Boa, capturamos um Pokémon a mais. E esse só foi o primeiro Pokémon dos 14 que a gente vai completar a ampulheta. Pô, menos um. E pra isso ser um pouquinho mais fácil, eu vou tentar levar o PC comigo. Será que ele quebra? Quebra e também dropa. Maravilha. E vamos curar o nosso Gengar. Porque pelo nosso PC, eu vou saber Pokémons que eu ainda não capturei. Como o nosso Rilabon. Pertinho aqui do Crazy, temos um Tepig. Esse Pokémon é raríssimo de aparecer. Já que ele é nível 9, eu vou riscar só uma Ultra Ball. Tomara que ele venha de primeira. Vamos lá, Tepig me ajuda aí, cara. Vai lá, mais uma Ultra Ball. Ih, escapou de novo. Agora ele não me escapa mais. Porque ele tá dormindinho. Que bonitinho. Só mais uma, só mais uma. Ah, caraca. Ele é difícil de ver, hein? E veio. Boa, conseguimos mais um. O Tepig dessa vez. E nesse livro, eu vou anotando os Pokémons que eu já capturei. Porque assim, depois eu só vou e quebrar a ampulheta. Crazyzão, crazyzão. Encontrou com um Pokémon diferente aí? Então, diferente é diferente não. Mas eu peguei uma Abedrill e também um Taurus. Pera aí, você encontrou o Abedrill aonde? Porque o Taurus eu já tenho. Aqui, tipo, literalmente aqui. Eu acabei de pegar. Ah, então ela aparece nesse bioma. É, perto das árvores foi onde eu peguei. Tá, eu vou tentar encontrar uma. Literalmente tem uma Abedrill aqui do lado, perto de uma árvore. Ela é nível 17. Certeza que se eu atacar o hipnose nela, a gente já captura sem problema nenhum. A parte ruim é pegar o hipnose, né? Tá, ela não dormiu. Então eu vou tentar atacar o hipnose de novo. Vamos ver se ela dorme agora. Vamos ver se ela vai cair no sono. Boa, dormiu. Ó, ela até caiu no chão. Vai, Ultra Ball. Vai, Ultra Ball. Gira. Eu só preciso que você gire quatro vezes. Vamos lá. Uh, capturamos. Então vamos colocar aqui Bidrill. Eu tô ficando louco ou é que na frente eu acabei de ver o Scorbunny. Meu amigo, é o Scorbunny nível 29. E olhando aqui no nosso PC, eu não tenho o Scorbunny. Rapaz. Mas agora a gente vai ter. Primeiro coloca ele pra dormir. Ué, ele dormiu, mas não caiu. Vamos lá então, Ultra Ball nele. Só mais um pouquinho e pegamos o Scorbunny. Com o Scorbunny agora, temos três no total capturados. E deu pra ver que quanto mais longe a gente vai, mais pokémons diferentes a gente encontra. Então vai ser essa estratégia que a gente vai usar. E o mais longe possível que eu consegui pra encontrar pokémons que eu não tenho ainda. Esse aqui eu já tenho o Mankin. E o nosso querido Zubat, eu também já tenho. Ok, talvez funcione e ir pra outro bioma. Opa, eu acho que eu tô vendo um Golbat. Eu tenho um Zubat, mas um Golbat eu não tenho. Você, meu parceirinho. Boa, tamo na sorte. Golbat. Cara, tem um Kakuna aqui do lado. Eu acho que eu já capturei um Kakuna, mas eu vou verificar só por certeza. Uh, a gente não capturou um Kakuna. Então esse aqui já pode vir dentro da nossa pokébola, meu parceiro. Nem tenta fugir, só vem direto. Aqui do lado tem esse Quarktouch, mas a gente já tem também. E o Kakuna já veio pro nosso PC. Ó, aqui embaixo tem um outro pokémon. Se for um pokémon, né? Porque tá parecendo ser uma flor. Olha lá, é um Pineco, ó. E eu não tenho um Pineco. Agora a gente vai ter. O único ruim é aquele nível 30, então talvez seja um pouquinho complicado de capturar ele. E pô, aqui em cima já tem outro diferente. Beleza, capturei o Pineco. Já posso tentar pegar agora o nosso Sneasel. Será que ele vem de primeira, mano? Ele já tá dormindo. Se eu tiver com muita sorte, ele vem. É, tá aí a resposta. Sneasel. E andando mais um pouco, ali em cima tem um pokémon que eu não tenho também. Eu nem sei que pokémon aqui é. É um Fortress. Agora, sem dúvida, a gente vai ter. Porque ele tá dormindo e eu já vou capturar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, grotão, vamos lá, grotão. Veio! Oito pokémons capturados até agora. Ali em cima tem muito pokémon diferente. Porém, é a famosa neve fofa. Quando a gente pisa, a gente começa a cair. Eita, que eu escutei um macaquinho, cara. Ó, eu tô escutando. Ah, não era macaco, não. Era, era... Então, é. E pra eu conseguir pisar naquela neve fofa, a gente vai precisar de uma única coisa. Ó, tem um Stuntler. A gente tem um Stuntler? Olhando aqui, parece que eu não tenho um Stuntler. E agora que a gente salvou ele da neve fofa, eu acho que eu posso entrar em batalha e tentar capturar ele, né? É, o menino que você pode fazer é Stuntler. Vai vir pra mim, porque eu te salvei. Enquanto isso, a gente pode fazer na nossa bota. Hum, e o Stuntler não veio. Vamos arriscar mais um Ultra Ball. Cara, ele até escondeu debaixo da neve fofa. E agora equipando a nossa bota, eu consigo andar pela neve fofa sem cair. Olha que beleza. Tá, mas cadê o Pokémon que eu tava brigando, cara? O Stuntler? Ele sumiu. Esse daqui sumiu, mas logo ali embaixo tem outro perto. Então a gente vai ter que sair dessa batalha e entrar em batalha com esse outro. Caraca, tem um Medapod aqui na frente. Confirmando, também não temos o Medapod. Então vamos de cada vez. Primeiro a gente pega esse Medapod. E em seguida a gente vai atrás do Stuntler, que tá bem ali em cima. Olha ele lá, ó. Beleza? Medapod já veio. E agora é a sua vez, grotão. Medapod e Stuntler. Que a gente acabou de pegar. Com isso, ficou restando só mais cinco Pokémons. E aí a gente vai atrás de capturar todos eles. Posso esquecer de levar o nosso PC, porque ele é uma das partes mais importantes. Pra eu saber qual Pokémon eu tenho e qual eu não tenho. E parece que pelo bioma de neve, eu não vou encontrar mais nenhuma novidade de Pokémons. Talvez seria bom eu ir pra outro bioma. E eu acabei de chegar no topo da maior montanha do Minecraft. E daqui de cima, com certeza, eu vou conseguir enxergar Pokémons que eu não tenho ainda. Aqui é o melhor lugar pra gente achar isso. Galera, olha só quem tem aqui. Se eu não tiver errado, é um Pichu. Eu nem sabia que ia aparecer Pichu. Bom, agora a gente sabe. Não só sei como a gente vai capturar ali também. Como eu tenho certeza que ele vai vir de primeira, já coloquei até aqui. Pichu. Ah, imagina ele não é de primeira. Mas ele veio, boa. Eu tenho mais três Pokébolas e uma Ultra Ball. E antes de eu voltar pra casa, eu vou capturar vários Pokémons usando essas Pokébolas que a gente tem. Primeiro eu vou ter que conseguir encontrar aonde tem algum deles. Pokémons diferentes, eu digo. E sinceramente, eu tô achando que nesse bioma de gelo, eu não vou encontrar mais nenhum Pokémon que eu não tenha ainda. Opa, que parece que tem cara nova aqui embaixo, hein. Esse Pokémon eu tenho certeza que eu não tenho. É uma Wily. Mas pera aí que o Hypnosis não pegou nele. Será que esse Pokémon... Ai, o nosso Hypnosis foi bloqueado de usar. Tá, ele bloqueou meu ataque. Eu vou ter que arriscar a única Ultra Ball que a gente tem. Tomara que ele venha. Se ele não vier, eu gastei a minha última Ultra Ball à toa. Mas ele veio, valeu a pena pelo menos. Com isso agora nós temos uma Wily. Completando 12 Pokémons no total. Mas eu ainda tenho mais três Pokébolas normais pra gente conseguir capturar outros Pokémons. Mas eu não vou continuar nesse bioma. Eu acabei de encontrar uma vila e normalmente costumo ter Pokémons diferentes perto de vilas. Será que a gente vai dar essa sorte dessa vez? Ó, aqui na frente tem um Taurus. Só que o Taurus eu já capturei. Ipa, 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 ipa. Que eu acho que uma Ponyta eu não capturei. Tá vendo? Já deu sorte. Então vai ser essa mesmo que a gente vai pegar. Tá, eu só vou conseguir capturar ela se eu colocar ela pra dormir. Porque a gente vai ter que usar uma Pokébola. Que é muito menos efetiva do que uma Ultra Ball. Aí, coloquei pra dormir. Vamos tirar um pouquinho do dano dela. E agora a hora da verdade. Tentando capturar uma Ponyta nível 34 usando uma Pokébola normal. Vai, vai, vai. Confio no poder. Boa! Capturando com Pokébola normal. Ponyta. Vamos ver, mas tem um Pokémon diferente. Será que costuma aparecer Pokémons dentro da água? Eu não pensei nisso até agora. Que que é isso aqui? Parece que tem um Bidouf. Eu não tenho Bidouf. Ele é nível 19, então vou ter que arriscar uma Pokébola dele a si mesmo. Por esse nível baixo, os riscos são maiores. Mas, sem problema. Deu certo. Mais um. Bidouf. E pelo que eu tô vendo, Pokémons aquáticos não aparecem. Eu estava totalmente enganado. Olha só o que temos dentro da água. Mas é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque eu acho que esse Pokémon ataca a gente. Mesmo estando no modo pacífico. Ó, tem até o Magikarp. Vamos ver o que é o que é o nível mais baixo. É um Basculi nível 35 e o Magikarp nível 19. Vai ser ele mesmo, o Magikarpzão. Tá, ele já tá dormindo. Vamos arriscar a nossa última Pokébola. Vamos lá, Magikarp. Confira no seu potencial, cara. Venha pra mim. Tá girando, tá girando, tá girando. Boa! Pegamos o Magikarp. Com isso, fechamos 15 Pokémons. Ufa! Deu tempo. Ainda nem sequer passou as 24 horas. E esses foram todos os Pokémons que a gente capturou. Totalizando 15 no total. Agora eu pego isso e isso aqui também. Pra eu fazer um mega item épico. Uma pá. É, uma pazona. E eu vou usar ela pra uma coisa bem importante. Na verdade, tive uma ideia melhor. No total, restam 13 Pokémons aqui. E eu capturei 15. Então, com apenas uma única tocha, pra mim faltava 13 Pokémons. Dá uma olhada nesse livro. Esses aí são todos os Pokémons que eu capturei antes de voltar pra cá. Você... Tudo isso? Aham. E agora? Olha essa maravilha. Pou! Acabou. Você foi mais inteligente que eu. Você não quebrou bloco por bloco. Eu quebrei um por um. O bloco por bloco. Ah não, Cris. Ah não, pelo amor de Deus, rapaz. Tá, agora na teoria, mano. Era pros Pokémons do passado. Nossa, o que é isso? O que é isso, mano? Que bom. Você escutou isso aí, Crazy? Eu escutei. Você sentiu também? Eu senti. Mano, não faz sentido. Ó, os Pokémons do passado e futuro saíram da ampulheta. Busque por cada um deles no bioma de origem. Como assim bioma de origem? Bom, eu acho que o meu fica em vila. Até porque ele morava nas vilas, né? Tá, e o meu? O meu fica no gelo? É, no gelo. Só que eu não tenho um trabalho. Ó, você não teria uma pra me prestar, não? Cara, eu tenho... Ó, eu vou te arrumar essas aqui, porque eu tenho muitas guardadas também. Então, tô, é um presente. Tá, toma aqui pra você fazer então, ó. Eu tenho aqui ouro, tem a picada preta também. Se precisar, já tem um tanto aí pra você, beleza? Beleza. Então, a gente se encontra quando eu pegar os Pokémons aqui, pode ser? É, nesse mesmo lugar. Então, na teoria, tudo deu certo. Como preenchemos a ampulheta, os Pokémons do passado e futuro apareceram. E agora, quando a gente conseguir capturar eles, acabou. A linha do tempo vai estar completa e o mundo não vai ser mais destruído. Eu só preciso lembrar pra qual lugar era o bioma de gelo que eu tinha ido da última vez. Não era pra cá, se eu não tiver errado. Era pra essa outra direção. Ah, verdade, verdade, verdade. Era pra lá. Eu vou seguir reto até chegar. Acabei de chegar no bioma e eu também fiz uma luneta pra gente conseguir enxergar se o Pokémon tá perto ou não. Mas nada nessa montanha. Deve estar em outro bioma de gelo. Ou eu posso tentar subir até o máximo da montanha. Talvez funcione. Eu subi essa montanha inteira e nada até agora. Eu não encontrei nenhum Pokémon, cara. Será que isso é verdade? O Alkin Wake tá ali na frente. Caraca, realmente é verdade. Então agora, pra salvar o mundo, eu só preciso capturar aquele Pokémon ali em cima. A parte mais complicada vai ser essa, porque ele é nível muito alto, cara. Eu não tenho força suficiente pra isso. Mas dá pra gente tentar. Vamos fazer o seguinte, então. Essa é uma chance e um milhão. Então eu já vou começar com o nosso querido Gengar. Tomara que pegue hipnose. A gente tomou só um na cara. Calma, calma, calma. Eu ainda tenho nossos hábitos. Vamos lá, hábitos. Dá um ataque que não mate ele, mas tire muito dano. Consegui deixar ele com 27% da vida. E agora é a hora de tentar a nossa sorte. Vamos lá, Ultra Ball. Confio em você. Ok, não girou nem duas vezes. Vamos tentar mais uma vez. Uma, duas, três. Só mais uma, só mais uma. Ah, não. E ele derrotou nossos hábitos. Ok, ainda temos chances, porque eu tenho um Garnage e um Lucario. Eu posso tentar colocar o Lucario e acertar um ataque nele. Como é que é o Extreme Speed? Deixei ele com 13% da vida. Já aumenta a nossa chance mais ainda, hein. Arrisquei mais uma Ultra Ball. Ela só precisa girar quatro vezes que a gente consegue. E depois de muita Ultra Ball gastar, o nosso Walk and Wake acabou de ser capturado, cara. Porém, a nossa pari tá cheia. E graças ao nosso Greninja, eu consegui deixar ele com vida baixa. Bom, a gente conseguiu, mano. Eu só preciso voltar pra casa agora o mais rápido possível. E olha aqui essa belezura, meus caros. Ah, é triste não poder voltar nele. Mas ele veio bem forte com Outrage, Dragon Pulse e Dragon Rush. Eu não vou mexer nele, não. Eu vou deixar da forma que ele tá. E esse aqui é o nosso novo time Pokémon. Eu vou dar só uma mexida agora, que eu vou colocar o nosso Gengar aqui, ó. Eu não sei se é uma boa deixar essa Joltion aqui no nosso time. No lugar dela, eu posso colocar esse Rillabon, que se mostrou um Pokémon bem forte. Porém, a gente mexe nele, porque os ataques tão bem, mas bem ruimzinho mesmo. Ah, não mudou muita coisa, não. Tá legal. Corzizão, eu consegui, mano. Peguei o Walk and Wake, meu parceiro. Olha ele aí, ó. Nossa, ele é muito grande, cara. E você, eu consigo pegar? Cara, eu tenho uma notícia triste, velho. Não, me fala que você perdeu ele. Não, cara, ele tá aqui comigo. Não precisa ser triste, não. Mano, salvamos o mundo. Então, eu acho que sim, né? Até porque você tem o Pokémon do passado e o do futuro. E é isso. É isso. Eu vim para capturar o Pokémon do passado e do futuro. E além disso, vou dominar esse mundo para mim. Quem é você? E quem você acha que é para querer pegar os nossos Pokémons? Eu vim do futuro. E eu vou batalhar com vocês para roubar os seus Pokémons. Cara, você tem que ser muito ousado para vir aqui na nossa casa e falar isso. Você deve estar querendo apoiar para nós, né? Eu desafio os dois. Cada um, três Pokémons. Aceito! Vamos selecionar, então, qual vai ser os três Pokémons de cada, mano. Eu vou pegar meus dois lendários. Cara, eu vou usar meus dois lendários e o meu inicial. Ó, eu tô pensando em usar o Lucario ou o Greninja. Qual dos dois você acha que é melhor? O Lucario, né? Cara, eu acho que... Não sei, os dois é muito apelão. Mas eu acho que o seu Greninja é mais. Pior que o meu Greninja não tá no nível muito alto. Ele tá 44 e o Lucario tá 51. Então eu uso o Lucario. Tá, tô decidindo. Tô com os três Pokémons já. Eu também tô com meus três. Vamos parar de enrolar aí, vocês dois. Pode, vai lá, vai lá primeiro. Confio em você, Crazy. Ah, eu também confio mais ou menos, mas vamos. Então o Crazy começou a brigar contra esse cara do futuro. E a batalha tava insana. E o Crazy conseguiu acabar com os três Pokémons dele. Alexei, agora está contigo. Eu já consegui derrotar os três dele. Deixa comigo, cara. Vamos lá, ele começou com o Sceptile. Eu nem sabia que ele tinha esse Pokémon, mano. Muito bom. Aí eu vou tentar deixar ele trecutado. Será que tá certo? Ai, não funcionou. Toma essa. Funcionou mais ou menos, hein? Ah, esse sapo dos recupera a vida. Me recupera. Será que eu esperava por essa, não é mesmo? Tudo bem. Vamos tentar assim, então. Boa. Deixei ele paralisado e levei o primeiro Pokémon dele. Droga. Boa, Alexei. Eu falei que você ia conseguir, cara. Calma, mano. Ainda faltam dois. Não acabou ainda, não. Articuno. Eu escolho você. Ah, ele tem um Articuno, mano. Mas você tem vantagem de tipo, cara. Você ganha. Verdade, verdade. Não pensei nisso. Toma essa. Boa. Ele nem tocou em mim. Nem tocou em mim, Crazy. Boa. Só falta só mais um, mano. Ah, ele tem um Alakazam agora. Tá, o que eu posso fazer? Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz o tempo todo. E ele não vai... Ah, ele levou meus hábitos. Ferrou, Crazy. Cara, mas você tem mais Pokémon forte. Eu confio em você. Tá bom. Eu vou usar ele agora. Vamos lá. Eu confio em você, Alakwake. Ah, vamos nessa, Alakazam. Ah, eu vou começar dando o Watch Rage. Nossa. Boa. Acabei com o Alakazam dele. Você conseguiu? Eu consegui, mano. A gente conseguiu. A gente acabou com ele. Muito fácil. Nossa, agora tem o que dizer que o mundo tá salvo. Eu perdi dessa vez, mas eu voltarei. E com o Pokémon do passado e futuro a salvos, o mundo Pokémon voltou a ficar em paz.